Aí eu notei que realmente se eu quisesse fazer alguma coisa, eu ia ter que me virar sozinho. Aí comecei a ver como é que podia ser, procuração, etc. Aí descobri que existia essa coisa de você ser emancipado, que é um documento legal onde você passa a subir todas as responsabilidades que normalmente você passa a dizer só aos 18 anos, você poderia ser emancipado aos 16. Eu fiz isso, preparei tudo, cheguei para eles, assina aí. E eles falaram, porra, você vai ficar responsável por tudo. Eu falei, é. A gente chegou e falou assim, vamos ver qual é o pior fundo do ano passado. É uma corretora que administrava, foram bater lá na porta e eles falaram, nossa, esse fundo aqui, claramente, não seja a menor pelota para o negócio, mas é uma estrutura que interessa a gente. Para a gente falar com o diretor operacional da corretora, que era um cara espetacular, chamado Manel Basto. O Manel era, porra, vocês vão fazer um fundo para investir como minoritário em equity no Brasil? Porra, vocês estão malucos. Esse porra não vai dar certo de jeito nenhum, etc. Essa corretora era a corretora stock. Então, surgiu o fundo stock e o P2. Israel é o país que tem mais empresas de capital aberto no Nasdaq do que foi dos Estados Unidos. O Brasil não tem uma cultura, não tem um ambiente que não é nem propício. Eu digo até que não viabiliza acontecerem essas coisas. Eu acho que você nascer do Brasil é destino. Você investir no Brasil é uma opção. Sim, 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 está começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, se acomode que hoje vai ter aula de história de mercado. A gente tem feito alguns episódios contando vários momentos emblemáticos do mercado brasileiro e hoje a gente está com um personagem que a gente pode dizer que desbravou esse mercado. Se a gente está aqui, Roberto Vinhais é um dos culpados, Renato Santiago. Você sabia disso? Sabia, sabia. Como você sabia? Sabia porque está aqui no roteiro. Ah, está aqui no roteiro. Está aqui no roteiro escrito uma coisa incrível. que se começaram tudo isso aqui era mato, o cara que veio com o facão abrindo a picada foi o Roberto Vinhais. Exatamente, Renato Santiago. Roberto Vinhais, vou passar um pouquinho da história dele antes de apresentá-lo, mas a gente até colocou como chamada o produtor de cacau que transformou o mercado de ações do Brasil. Isso aí. O Vinhais já teve sua história relatada ali no livro Fora da Curva 2, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto. Ele é um cara fascinado por finanças desde os 12 anos. Ele formou-se em engenharia civil e de produção na PUC, no Rio de Janeiro. Entrou no mercado de ações, ganhou muito dinheiro e aí foi para o interior da Bahia para tocar uma fazenda de cacau. Que mudança, né, Renato? Passou dois anos no campo vivendo a vida real e voltou ao mercado financeiro em 1988 por achar que havia oportunidades na Bolsa, que tinha despencado naquela época em meio a mais um plano econômico mal fadado, né? This is Brazil. Não mudou muito. Passou a assessorar investidores locais e estrangeiros interessados em aplicar na Bolsa Brasileira e em 1988 também fundou, com o sócio Cristiano Fonseca Filho, a investidor profissional, a famosa IP hoje em dia, né? Era uma gestora de recursos independente, hoje conhecida como IP Capital Partners. E lá na IP que ele começou esse lado mais empreendedor, né? Primeiro começou a fazer vela investing no Brasil quando isso tudo era mato. Depois ele começou a investir em ações exterior, né? Isso lá mais para os anos 2000. Sob o comando do Vinhais, a IP começou a ter sua área de investimentos no exterior. Em 2014 ele se mudou definitivamente para Londres. Em 2016 saiu da IP para montar a Pipa Global Investments, que hoje se chama Next Step. É a gestora que tem 55 milhões de dólares em ativos sob gestão. E o Vinhais, neste momento, está em Lisboa. É isso, né, Vinhais? Estou em Malveira da Serra, que é subúrbio de subúrbios de Lisboa. E Rodrigo Lobo, que hoje em dia é o principal executivo da Next Step, também estava lá no Momento Zero, lá de fundação da IP. Boa. Então, temos mais uma entrevista internacional. Mas dessa vez... Brasileira internacional, né? Quase uma luso brasileira. Exatamente. Então, bom, nesse papo, obviamente, vamos contar um pouquinho da história do Vinhais, mas vai ser aquele papo para entender bem a evolução do mercado brasileiro e, obviamente, saber o que o Vinhais está de olho ali, o que a Next Step está de olho em investimentos no exterior. Bom, o Nígia fez uma bela apresentação, mas, Vinhais, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite do Market Makers de estar aqui. A gente gosta de ouvir do próprio convidado também um pouquinho sobre a vida dele. Eu acho que você poderia contar um pouquinho do seu início de trajetória, que você começou no mercado como investidor de fato e depois foi tocar uma fazenda de cacau no interior da Bahia. Enfim, acho que conhecer um pouquinho do Vinhais antes do mercado vai ser interessante para entender o Vinhais de hoje. Então, conta para a nossa audiência um pouquinho do seu início pré-mercado. Boa tarde para mim, bom dia para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que estava pensando, quando vocês fizeram esse convite, qual era o ponto de fazer isso. E acho que a primeira coisa que me veio à cabeça é que acho que o registro histórico é uma coisa importante e é uma coisa que, de uma maneira geral, no Brasil, a gente tem pouco. Então, assim, tentando dar um pouco da minha contribuição ao longo do que aconteceu nos últimos 40 anos do mercado de capitais brasileiro, é um pouco isso. E o começo, indo bem lá para trás, como tudo na vida acontece de uma certa forma acidental. Como você falou, eu fazia engenharia na PUC e sempre fui interessado em... Minha família era uma família de classe média, mas sentia contato com as pessoas que tinham um padrão de vida mais alto. Eu sempre via que eu queria ter um padrão de vida um pouco melhor. Então, entre cogitar a fazer física, cheguei a cogitar a fazer física, matemática pura, etc. E acabei indo para o lado de engenharia civil. Eu não cheguei a me formar em engenharia de produção. Quer dizer, quando eu entrei na PUC, em 1986, já existia essa promessa de ter um curso de graduação de engenharia de produção. Quando eu saí, não tinha. Então, eu fiz praticamente todas as matérias, uma pós que tinha em produção, mas nem cheguei a completar. Por quê? Em 1986, mais ou menos, foi quando começou a se negociar o mercado de opções na Bolsa Brasileira. Principalmente no início na BRJ, que hoje em dia não existe mais. E o que acontecia também é que a teoria de Sharp para o mercado de opções era uma coisa desconhecida. Então, o pessoal operava a opção meio que na orelhada e puxa o papel para um lado, puxa o papel para o outro. Era realmente um mercado faroeste. Então, a forma que eu entrei no mercado naquela época foi fazendo programa para HP 41C, onde você entrava com os dados básicos de cálculo do valor das opções de Black & Scholes e chegava a algum resultado. E aquele negócio, embora estatisticamente funcionasse de vez em quando, mas convergia. Então, algumas pessoas começaram a ter interesse. E aí eu comecei a vender, a fazer aqueles cartõezinhos magnéticos. Depois o pessoal, eu vi que não usava cartãozinho magnético, já dava pré-programado. E com isso eu fui me aproximando mais ali, achando a coisa tudo muito interessante e tendo a impressão que realmente o pessoal não tinha tanta noção do que estava fazendo. E principalmente com relação às ações. tipo, negociação de ação era realmente totalmente orientada a boato. Não tinha nenhum fundamento por trás daquilo. E eu sempre procurei ler muito das fontes mais diferentes. E naquela época eu lia muitas revistas diversas, desde ciência até algumas de mercado, como Fortune, Business Week, que chegavam no Brasil naquela época na banca. E assim, me marcou muito quando eu ouvi uma matéria da Carl Lewis na Fortune sobre o Warren Buffett. Foi um negócio assim, deu um estalo na vida. E eu comecei a seguir essa coisa. Essa oportunidade que eu estava de estar no mercado em 86 coincidiu com o plano cruzado, foi o plano do FUNAR, em 1986, com o Sarney e tudo mais, que congelou o preço. E no mês de abril, se não me engano, o plano foi em fevereiro, no mês de abril, era limite de alta todo dia. Então, as coisas antes disso negociavam, tipo, 6%, 8% do valor patrimonial. E aí, já tinha uma carteirinha que eu pegava de emprestado da família para aplicar, pagava a poupança mais dois, e com isso eu ganhei algum dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que, depois dessa festa toda, não fazia sentido, quer dizer, as coisas não vão para o infinito assim. E aí, a minha família tinha fazendas de cacau abandonadas, porque meu avô tinha comprado, mas era um lugar que, para chegar, era muito difícil. E, 86, foi a época, vamos dizer também, no final dos anos 80, estava o fim do sonho de Brasil grande, tinha acabado a construção de Itaipu, então, o mercado de engenharia, estava um mercado morto. E aí, como opção de vida, eu resolvi fazer uma experiência de morar tentar arrumar essas fazendas que a família tinha na Bahia. Cheguei lá, com cabeça de engenheiro, no meio de uma terra de coronel, e cacau é uma cultura que, se você planta árvore e dá certo, ela dá durante, de oito anos até os cem, então, a cultura local era simplesmente, herdava, colhia e bebia uísque durante a tarde. e aí, com isso, eu comecei a ver que tinha várias oportunidades de melhorar o processo e tinha algumas oportunidades financeiras também, porque existiam linhas de financiamento que ninguém sabia que tinha, ninguém usava, mas Banco do Nordeste do Brasil, Banco do Brasil, que você tomava com laço nas fazendas, mas com correção pré-fixada num cenário de inflação explosiva e o teu produto, que era cacau, era indexado a dólar. Então, era uma arbitragem financeira, assim, que mesmo para um garoto que eu era, dava para ver muito claramente que existia. E do ponto de vista operacional também, era aquele negócio, quer dizer, mandava os caras para a roça, fazer o trabalho, e quando acabava, acabou, pagava dinheiro e sempre era o suficiente para sobrar muito dinheiro. E eu resolvi, por exemplo, começar a medir. Então, tipo, eu contratava alguns caras um pouquinho melhores, treinava para poder medir quanto que cada trabalhador fazia em cada serviço, em termos de área, quanto tempo demorava. Eu tinha um Commodore 64, que era um dos primeiros computadores pessoais que existia, programava em Basic, e aí eu tinha o controle, comecei a fazer um controle dessas coisas todas de produtividade das pessoas, produtividade das áreas de plantação, ciclos de tempo, otimizar essas coisas todas, e a coisa estava funcionando direitinho, só que durante esse mesmo período, quer dizer, e nessa época, eu tinha mantido, assim, como contato no mercado, justamente o Rodrigo, que estava comigo hoje na Next Step, e o Cristiano, que hoje está na IP. O Cristiano, na época, trabalhava numa corretora nacional que não era ligada ao Banco Nacional, era uma corretora independente, e o Rodrigo que trabalhava na Loba, uma distribuidora. Então, como eram duas pessoas da minha confiança, eu acompanhava o mercado, e à medida que as coisas começaram, relativamente, a voltar, eu comecei a operar um pouco de lá de novo. Mas era um negócio muito, assim, esquizofrênico, porque você passava o dia lidando com um cara ali que estava ganhando oito dólares por dia, e você operando opção de Vale, de Paranapanema, e ganhando, perdendo, oito mil dólares, dez mil dólares por dia. E, por outro lado, o mercado chegou a cair 95%. Então, a gente começou a conversar muito sobre que oportunidade teria, e a gente começou com a ideia de fazer alguma coisa no mercado institucionalmente, só que, na época, para você ter uma corretora, um banco, uma distribuidora, você precisava de uma coisa chamada carta patente do Banco Central, que era simplesmente uma licença para poder começar a fazer alguma coisa. Era um dinheiro que você, basicamente, congelava ali, para você comprar para a sua licença, ela era negociável, então você não perdia esse dinheiro, mas era uma coisa assim, para uma distribuidora você precisava, se não me engano, de oitocentos mil dólares para a carta patente, fora o capital para fazer o seu negócio. Então, não só a gente não tinha esse capital, como a gente também não queria ter uma estrutura dessa. O que a gente queria era realmente fazer gestão de investimentos, que era uma coisa que não existia no Brasil ainda, nem regulamentação, e a forma que a gente encontrou de construir uma presença no mercado e alguma reputação foi fazer uma publicação semanal onde a principal diferenciação seriam, basicamente, duas. Uma, de trazer dados fundamentais das empresas, não só gráficos das cotações, e a segunda, fazer tudo isso ajustado para a inflação, que na época, na hora que você está fazendo uma inflação de 30%, 50%, 80% ao mês, a gente está falando de um efeito muito grande. Então, a meu ver, as pessoas faziam as contas que não faziam muito sentido porque estavam usando contas de balanço. Na melhor das hipóteses, de quatro meses atrás, com inflação de dezenas de por cento ao mês, o que capitalizava mais de algumas centenas no acumulado. E fazendo, então, a gente tem que fazer isso semanalmente. Então, mais uma vez, a parte, dois motivos do momento em que a parte, vamos dizer assim, tecnológica foi muito importante. Primeiro, porque a gente teve que modelar, quer dizer, programar isso tudo, e tinha que ser rápido, para os padrões de hoje em dia seriam dois segundos, mas para os padrões da época, a gente pegava um computador PC-XT, que o hard drive era um negócio desse tamanho que tremia a mesa, e ele ficava rodando macros de Lotus 1, 2, 3, que foi o precursor das planilhas antes do Excel, para atualizar aquela coisa toda. Todas as cotações, e isso a gente tinha que atualizar até a cotação de sexta-feira à tarde, então era uma loucura porque tinha que rodar esse negócio a partir do fechamento do pregão, mais atualização de todos os dados de balanço que tinham que ser feitos. A gente tinha que ir na CVM, pedir, pelo amor de Deus, para deixar a gente tirar xerox de cinco demonstrações financeiras por dia, para atualizar os bancos de dados, e rodar essa coisa toda. Aí a gente descobriu na época que a forma, a gente pesquisou várias formas de reproduzir isso, na época a gente descobriu que a forma mais eficiente seria uma impressora laser, que na época o que existia era aquelas impressoras da Apple, as primeiras impressoras da Apple laser. Se você imprimisse isso em papel vegetal, aquilo funcionava quase como uma matriz de offset. Então você pegava aquilo, mandava para a gráfica, eles colocavam na rotatória da gráfica e imprimiam lá um negócio. O problema é que você não conseguia, não tinha no Brasil impressora laser. Então, quer dizer, mais uma das coisas de assinatura de revista naquela época, PC Magazine, coisa do gênero, foi aí que a gente sabia que existia. E aí eu dei entrada num processo na Cassex, que era a Caixa de Comércio do Exterior do Banco do Brasil, para importar um sistema, um sistema Apple completo. e vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, etc. Fui para Brasília explicar para o general da SEI, que era a Secretaria Especial de Informática, que não tinha nada equivalente no Brasil. E depois de mais ou menos um ano e ter ido na Cassex várias vezes e pedido, implorado, brigado, chorado, saiu autorização. O problema é que quando saia autorização os modelos já não existiam arrumados. Então, a gente ficou um pouco chateado e resolveu ir no mercado Xing Ling, comprar as peças, montar os computadores XT mesmo, arrumar uns softwares malucos para fazer toda a parte de diagramação. Arrumamos um cara que tinha se mudado para o Brasil e tinha trazido uma impressora laser, compramos a impressora dele, laser dele, por 8 mil dólares, foi o disparado maior investimento da história da IP do ponto de vista de relação ao capital ao patrimônio líquido e começamos a trabalhar com isso e a coisa funcionou mais ou menos na forma que a gente buscava. A gente começou a distribuir essa revista, era uma revista cara, a gente especificava obviamente em dólar, eram 8 dólares por semana, vendia assinatura para todo o Brasil, foi muito importante no começo para a gente ter um mínimo de escala, a gente sempre foi muito naquela de se não perguntar não consegue, então a gente bateu, rodou muito essa sala de sapato atrás de Bolsa de São Paulo, Bolsa do Rio, Associação dos Corretores, Associação dos Distribuidores, Banco do Brasil, e conseguimos a Bolsa de São Paulo assinou para as corretoras de São Paulo, então aquilo ali já foi uma receita fixa que a gente tinha e foi conseguindo vender pacotes aqui, pacotes ali, assinaturas e gradativamente a coisa se tornou rentável, a gente fazia uma administração de fluxo, uma beleza do negócio de assinatura que você recebe o dinheiro na frente, num cenário de inflação alta, obviamente isso era uma vantagem muito grande, então a gente quando recebia dinheiro a gente comprava estoque de papel, a gente comprava estoque de selo, a gente comprava estoque de envelope e a gráfica não nos dava crédito, falava que a história era contra nós, então a gente tinha que pagar a gráfica, mas a gente também não queria dar crédito para a gráfica, então a gente pagava a gráfica semanalmente. E isso realmente começou a dar uma certa visibilidade para a gente no mercado, tentando entender o que a gente fazia e aí o que aconteceu? A gente queria chegar no ponto de ser gestora de recursos, primeiro a gente começou a administrar dinheiro de algumas pessoas, friends and family. Ô Vinhais, só antes de entrar na virar gestora, eu fiquei com uma curiosidade, não queria que ficasse tão longe aí o assunto, que foi quando você ainda estava lá plantando cacau e você falou, tinha contato com o mercado pelo Rodrigo Lobo e o Cristiano Filho, mas como é que era esse contato? Porque aí você falou operava opções, mas não era, não tinha negociação, não tinha home broker, você não abria lá o HB da sua corretora e operava. Como é que fazia para ter contato lá no interior da Bahia com o mercado financeiro? Isso é mais uma das coisas ali que é tipo o background de tecnologia e o ceticismo contra os impossíveis foi muito importante, quer dizer, eu fiz muita pesquisa lá e descobri que dava para comprar uma linha telefônica na pujante megalópole de Camacã que era a cidade mais próxima e que tinha telefone, ficava a 15 quilômetros da fazenda. Aí eu montei uma torre na cidade, num morrinho da cidade e montei uma torre na fazenda, comprei os transmissores e aí você fez fazer um link para o rádio e era um negócio que funcionava para padrões de hoje completamente inaceitável, quer dizer, se tinha disco você ficava sem, se chovia muito você ficava sem, se caía raio você ficava sem, se caía a linha da cidade de Camacã que também não era exatamente fibra ótica você ficava sem mas era alguma coisa. Então, essa era a forma de a gente se comunicar e uma outra coisa interessante que nessa época também tinha, quer dizer, a principal ponte de informação assim de jornalística do mercado brasileiro era a Gazeta Mercantil que eu acho que nem existe mais e acho que o valor destruiu, era uma empresa de São Paulo que era como se fosse o Wall Street Journal do Brasil. Então, para ter acesso à Gazeta Mercantil do dia eu montei um esquema que uma pessoa chegava no Galeão e entregava para um cara na Vale, para uma comissária da Vale, Varig, que também já não existe mais, num voo 318 que saia do Rio para a Vitória chegava em Ilhéus. Aí em Ilhéus eu te pagava um rapaz que pegava a Gazeta Mercantil no aeroporto de Ilhéus entregava na rodoviária para um motorista da São Geraldo não sei se existe mais que era a companhia de ônibus que fazia um roteiro descendo pela BR-101 e aí assim quando o fim da tarde a gente já sabia mais ou menos que ela ia estar chegando 5, 6 horas da tarde a gente ia ali para a beira da estrada quando via o ônibus lá dava uma piscadinha de farol ele encostava e entregava o jornal para a gente mais uma vez isso nos dias que funcionava porque mas eram todos os dias esse empenho todo para pegar o jornal? Todos os dias todos os dias todos os dias de semana fim de semana não tinha mas assim é sempre aquela história se você não tem nada você quer o melhor que você possa que você sabe que é longe do perfeito então assim só uma reflexão aqui olha o que a gente já estava anotando aqui quando o Vinhais falou não a gente precisava ir na CVM acho que qualquer pessoa ouvindo já pensou ele abre www CVM não tinha que pegar um ônibus ou um táxi até a CVM para conseguir 5 cópias por dia para os dados a impressora laser que teve que brigar para trazer e não conseguiu porque quando saiu autorização por isso que eu falo que empreendedor tem que ser tudo menos racional no Brasil dos anos 80 pior ainda qualquer pessoa com um pingo de racionalidade vai falar nossa vai dar muito trabalho não vai valer a pena Vinhais deixa eu só antes da gente começar na história de como a IP virou gestora eu queria só organizar um pouco a linha do tempo você falou que você começou ali ainda a investir antes da faculdade mas você teve que se emancipar para poder investir como é que foi essa história porque você começou bem cedo a se interessar por finanças o que acontece minha família toda de médicos meus pais minha mãe meus avós etc todos infelizmente muito bem sucedidos e muito focados por exemplo meu pai era o principal cirurgião geral do Rio de Janeiro ganhava muito dinheiro mas como todo médico dentista profissional liberal principalmente naquela época eu queria saber o mercado financeiro aplicar dinheiro era uma apurrinhação que eles não queriam ter então eu ficava ali no pé dele querendo olha aqui aplica CDI não sei o que não quero ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer um dia a gente estava saindo de casa e eu falei pô pai você tem que aplicar esse dinheiro no CDI você está deixando esse dinheiro parado por dois, três, quatro meses aí ele virou para mim e falou assim está faltando alguma coisa para você? eu falei não então deixa eu fazer as coisas do meu jeito fim de papo e tocou o barco aí eu notei que realmente se eu quisesse fazer alguma coisa eu ia ter que me virar sozinho aí comecei a ver como é que podia ser procuração etc aí descobri que existia essa coisa de você ser emancipado que é um documento legal onde você passa a assumir todas as responsabilidades que normalmente você passa só aos 18 anos você poderia ser emancipado aos 16 então nessa época eu consegui eu fiz isso preparei tudo cheguei para eles assina aí e eles falaram porra você vai ficar responsável por tudo eu falei é mas a única coisa que não podia era pegar a carteira de motorista aí me emancipei e realmente pude abrir conta em corretora etc começar a fazer as coisas isso foi até mais cedo isso daí quando eu tinha 16 anos foi em 1978 78 para 79 mas aí era o dinheiro que você começou a gerir enquanto adolescente era seu ou era emprestado deles como é que era de onde veio esse capital inicial emprestado eu nunca tive essa moleza tinha o meu dinheirinho porque comecei eu estava longe de empreender eu comecei a empreender muito jovem justamente porque eu via assim que eu via meus pais a vida de médicos etc e era muito claro para mim apesar de serem muito bem sucedidos que não era a vida que eu queria então eu comecei a buscar alternativas e por exemplo o que eu fazia quando eu tinha 12 anos 13 anos a gente tinha uma casa ali perto de búzios que a gente tinha fim de semana então eu pegava meu pai tinha um veraneio que era quase como uma van e a gente eu durante na sexta-feira rodava as casas dos amigos todos da família pegando jornais para levar para lá aí no sábado de manhã bem de manhã eu ia na peixaria de local para vender peixe na peixaria para os caras embruarem peixe e todo fim de semana tinha aquela negociação porque tinha um fim de semana que existia um pouco peixe e muito jornal então o cara não queria pagar nada e então era engraçado porque aí chegava a negociar falando então eu não quero vamos embora aí meu pai eu entrava no carro e meu pai porra você me fez pegar trazer esses jornais tudo vai vender eu falei calma que o cara vai vir porque eu vi que estava sem estoque então daí eu comecei a ganhar dinheiro algum dinheiro depois criação de preá que era aquele tipo um hamsterzinho eu vi que aquele negócio se multiplicava na velocidade imensa e à medida que estavam chegando mais pessoas lá casa de campo etc garotada todo mundo queria ter um animalzinho de distanimação aí eu fiz uma você compra duas preais em um ano você tem 16 em dois anos você tem 256 e por aí vai então também comecei a vender comi mato né bebe água e reproduz muito então comecei a vender preá então fui pegar depois eu comecei a pegar revista antiga das pessoas botavam um um banco assim no meio da rua do lado da cidade vendia manchete fatos de fotos ele e ela tio patinhas pato donald né revistas que eu recolhia também no Rio das pessoas que já tinham visto e não estavam usando mais e vendia lá na cidadezinha do interior então com isso eu fui juntando algum dinheiro dei muito som para a festa naquela época era um negócio assim também que as pessoas não ainda começou essa história da festa e tudo mais eu tinha um pouco da minha grana tinha comprado justamente num num numficador num toca disco num cassete você era DJ então DJ exatamente DJ engenheiro montava desmontava carregador ainda pedia para dormir na casa do cara porque eu não tinha que eu voltar para casa então a fazenda foi o seu a fazenda ele foi depois fazendo a bebê depois você já era um empreendedor experimentado quando veio a fazenda é para a idade para a idade sim na teoria das 10 mil horas de experiência já tinha já tinha acumulado bastante experiência mas desculpa depois do som veio o que eu acho que eu te interrompi essas coisas essas coisas foram se acumulando o que gerou justamente alguma grana para começar a investir em mercado e aí começou aquele negócio aí chegava para pai mãe avô para pagar e ia falar você está com dinheiro cada em conta corrente está com dinheiro em poupança que na época era 6% ao ano não tinha dedicação e ia falar pago mais 8% mas nem obviamente não emprestavam muito porque achavam que eu ia quebrar e aí a coisa vai indo mas tipo vai indo no sentido como eu te falei quando a gente começou a IP investir 8 mil dólares para comprar a impressora era um investimento muito significativo acho que a gente ia comprar linha telefônica linha telefônica naquela época do Brasil você comprava no mercado negro em caixa tinha que ir lá com o cara o cara ia ajudar junto com você você ia lá na Telers da época o cara assinava lá um termo de transmissão da linha de telefone você pegava aquele papel pedia instalação depois tinha que dar uma grana para o cara da instalação fazer a instalação porque senão não fazia nunca 232 não adiantava comprar porque não dava linha nunca 287 era uma linha melhor então a gente gastou uma grana também com linha telefônica no nosso balanço no nosso balanço vamos dizer assim gerencial da IP eram os ativos eu diria estoque de papel estoque de selo impressora linhas telefônicas esse tipo de coisa bom vamos voltar para onde a gente estava antes depois desse parênteses aí voltar para quando a revista IP já estava já estava tendo seus assinantes e tudo mais mas vocês queriam ir para a gestão isso a revista funcionou muito no ponto que a gente buscava mesmo que foi da visibilidade de alguma diferenciação e aí a gente começou a falar olha as pessoas as pessoas falaram pô vocês estão metidos nesse negócio aí pô gere uma grana aqui para mim a gente geria isso tudo friends and family começou a gerir uma grana o cara ganhava dinheiro falava para a mulher falava para o tio etc a gente começou secretária tinha de tudo e a gente foi juntando ali uma carteira de clientes começou a fazer lembrando que a gente tinha que fazer todo fim de dia uma planilha de alocação mais uma vez o Watson 2, 3 maco ali para alocar cada ordem para cada pessoa mas a gente sabia que a gente já conhecia o modelo de fundo de investimento dos Estados Unidos e era lá que a gente queria chegar e no Brasil existiam fundos mas os fundos que existiam eram principalmente na parte de equity era um legado de uma lei de incentivo fiscal chamada 157 que era uma lei que estabelecia que as pessoas podiam alocar até 5% do imposto devido para esses fundos de investimento que investiam em ações porque em algum momento o governo brasileiro lá atrás quis fomentar o mercado de ações como era uma coisa compulsória era um dinheiro que o cara falava não vou dar para o governo vai que dá alguma coisa eu vou botar aqui os fundos cobravam a taxa de administração alta para burro e aplicavam aquele negócio em qualquer coisa não tinha muito critério tinha alguma obrigação de investir em empresas fora do Rio e São Paulo região da Sudene era tudo horror mas existia estrutura e aí o que aconteceu a gente pegou a gazeta mercantil e isso foi ali em 1988 se não me engano 1889 isso o Rodrigo talvez possa me ajudar se foi em 88 89 a gente chegou e falou assim vamos ver qual é o pior fundo do ano passado aí achou o pior fundo do ano anterior era uma corretora que administrava fomos bater lá na porta deles e falaram vocês tem esse fundo aqui claramente vocês não dão a menor pelota para o negócio mas é uma estrutura que interessa a gente vocês querem fazer aqui um rolo aqui onde a gente coloca os clientes para fazer esse fundo vocês continuam como administradora a gente faz um contrato aqui onde só nós podemos passar ordem para o fundo vocês não e vocês continuam como administradora os clientes de vocês a gente a gente tenta a gente tenta né contactar para ver se querem continuar e não adianta eu tentar contactar a gente queria acabar com esse fundo não conseguiu isso aí é o que sobrou do que a gente contactou deixa eu falar e aí para a gente falar com o diretor operacional da corretora que era um cara espetacular chamado Manel Basto e o Manel olhou porra vocês vão fazer um fundo para investir como minoritário em equity no Brasil porra vocês estão malucos essa porra não vai dar certo de jeito nenhum etc mas porra o Tony falou para eu fazer eu vou fazer vamos lá o que é que tem que fazer esse era um cara espetacular porque ele era uma máquina operacional e tudo funcionava e se não funcionava ele rodava o barraco e fazia funcionar aí com isso essa corretora era a corretora estoque então surgiu o fundo estoque e IP2 porque o IP2 porque o IP1 seria para institucional e nunca saiu do chão então o IP2 era o fundo para pessoa física quando a gente jogou os nossos clientes para dentro e começou a operar começamos isso foi na época pré-privatização privatização do sistema de telefone eletrobras essas coisas todas vocês não tem ideia era literalmente estado de praticamente guerra civil o protesto dos caras todos quando ia ter reunião a respeito do assunto na bolsa no BNDES etc as coisas ficavam cercadas um monte de gente com pedra em cima dos carros do governo etc porque todo mundo principalmente na época era o PT era a grande oposição contra a privatização obviamente os empregos eram uma festa mas o que aconteceu com isso teve um movimento muito forte de início de valorização das estatais diante da perspectiva de privatização que todo mundo tinha visto que tinha acontecido na Inglaterra quando a Margaret Thatcher fez as privatizações lá então com isso a gente deu mais uma uma das primeiras grandes andadas em termos de performance bem melhor do que o resto do mercado e aquele negócio quer dizer foi tanto mérito nosso aquela história você está parado no sinal arranca 300 por hora chega no quarteirão primeiro e ganhei a corrida só que os outros não estavam correndo então também não tem muito valor o pessoal estava noutre e aí o que aconteceu isso aí foi em 1989 o Rodrigo está corrigindo aqui em 1990 assumiu o Collor com a ilustríssima ministra a senhora Zelda Cardoso de Mello que não sei se vocês lembram mas congelou os ativos de todo mundo todo mundo só tinha direito a 50 mil já me lembro mais qual é a moeda caiambaz alguma coisa do gênero e todo mundo ficou sem dinheiro a gente fazendo uma revista para as pessoas investirem então realmente não foi uma não era uma coisa uma proposta vencedora na época o que a gente tinha a gente tinha visto que a coisa estava aquela que a gente tinha falado a gente tinha acumulado muito papel ao selo para fazer revista mas não adiantava fazer revista então a gente aproveitou para comprar o máximo que podia comprar de ações porque como não tinha dinheiro as pessoas vendiam a qualquer preço para gerar caixa e a gente sentou e falou o que a gente vai fazer vamos vender sanduíche natural na praia o que tinha para fazer e o que tinha para fazer na época era dólar no câmbio negro e operação de liberar liberar a moeda do brasileiro tinha um monte eu lembrei de tirar 50 mil mas tinha uma série de aberturas que você podia conseguir sacar parte do seu dinheiro algumas empresas que continuavam gerando caixa tipo empresa de ônibus etc começaram a negociar então você você comprava e vendia valor de depósito via caixa como conhecia muita gente estava ali naquele negócio de mexer dinheiro de um lado para o outro a gente começou a fazer isso e se virar enquanto as coisas voltavam ao normal as coisas voltaram ao normal a gente voltou ali a fazer o que a gente fazia emitia revista regularmente e começou voltou já estava com as carteiras cheias com isso a gente também já deu uma boa andada e o que aconteceu foi tudo desgraça no governo uma das coisas que eles fizeram foi a legislação o anexo 4 da 6139 que era a legislação de capital estrangeiro e esse anexo 4 permitia investidores estrangeiros colocassem dinheiro no Brasil para comprar exclusivamente para investir em ações mas de uma forma que hoje em dia é natural você fechava a ordem de operação fechava o câmbio liquidava a operação antes disso tinha um fundo do Schroeder do Brasil que era um fundo que tinha conseguido uma aprovação mas que era assim você entrava com um pedido para fazer o investimento ficava naquela história de Cassex Banco Central demorava uns oito meses nove meses para liberar para você fazer o câmbio para comprar então obviamente você tinha que a ideia de negociar a ação hoje para poder pagar daqui a oito meses não era uma coisa que exatamente fosse uma proposta que tenha pego muito movimento então essa abertura que foi uma abertura muito em função de se queremos privatizar precisa ter um mercado de capitais precisa ter um mercado de capitais não tem poupança interna então precisamos trazer poupança externa então temos que regulamentar isso quando a gente leu essa regulamentação e aqui eu acho que é um ponto assim também importante apesar do meu background de engenheiro sempre tive uma visão muito assim talvez por uma vez talvez tinha uma visão de engenheiro aplicada a essas coisas quer dizer tem que entender como é que as coisas funcionam quais são as regras dessa história toda quais são as literalmente as leis e a gente então entendeu essa legislação acho que mais rápido que quase todo o mercado quer dizer na época nós atual garantir Catu eram os três que os quatro que começamos que fomos lá para fora para falar com o investidor e falar olha vocês podem investir no Brasil agora vai ter privatização olha o que aconteceu na Inglaterra você tem empresas ao tamanho do mercado brasileiro e a gente podia estar lá roubando no sinal etc estamos aqui falando para vocês vem cá investir no Brasil como a gente já tinha essa história cozinha do fundo a gente conseguiu alguma coisa para a gente conseguir o anexo 4 a novela porque a gente não era instituição financeira então a gente tem que fazer arrumar uma instituição financeira distribuir uma corretora que topasse ser nossa parceira mas também dar confiança não quero saber desse negócio não quero ouvir falar porque o meu negócio é repassar dinheiro no Open mas tudo bem são espertinhos não sei o que para lá a gente dá uma grana aqui para a gente a gente faz aí a gente começou com o anexo 4 ou seja trazer dinheiro de investidores estrangeiros e obviamente quer dizer Catu para a Cactual Garantia tinha um capital grande o Garantia já tinha um histórico relevante Catu tinha todo o histórico e o patrimônio da família e nós tínhamos energia então a gente pegava o voo ia lá para Nova York literalmente ficávamos juntos num quartinho daqueles que se eu tivesse peruca ia ser o tapete e a gente até pegava lá páginas amarelas bancos de investimento corretora e cold call olha ia falar com alguém aí que pô olha mercado internacional para lá privatização Brasil dá para receber e americano tem muito isso se você liga e fala com a pessoa tem um negócio aqui para te falar etc ou manda uma carta os caras podem responder de uma maneira super curta ou te receber de uma maneira de botar o estagiário do estagiário com má vontade mas te recebe e a gente foi foi indo lei dos grandes números você fala com 300 você vai conseguir dois ou três ali e aí começamos com a história do anexo gerir um anexo 4 no Brasil duas coisas primeiro que a corretagem a gente tinha uma parceria com as corretoras e a corretagem na época era 0,5% a corretagem mais barata era 0,5% pré-tabelada então a gente recebia um percentual grande disso então você recebia uma ordem de um milhão de dólares que na época era uma barbaridade você recebia ali 4 mil dólares de FII e começamos com fundo com performance que era um negócio que aqui no Brasil não existia os fundos eram todos taxa de administração de 4%, 5%, 6% e a gente começou com um modelo de performance então a gente partiu de uma base muito baixa pré-privatização pegamos também aquela festa toda com um volume de capital já mais relevante por conta do capital estrangeiro e aí começamos a juntar mais dinheiro e com isso também na hora que você tem capital estrangeiro o mercado começa a andar começamos a atrair mais capital local lá para o fundo começamos a fazer todas as coisas até que chegou no ponto em que a gente viu que olha o dinheiro moda aqui já foi o que mais que dá para fazer e aí a gente foi ver a gente sabia que existiam por conta do fundo da legislação compulsória anterior existiu literalmente centenas de empresas de capital aberto no Brasil e eram abertos porque tiveram até a oportunidade de abrir para pegar dinheiro de capital de incentivo fiscal muitos anos antes e não eram abertas de fato e o que a gente começou a fazer a gente começou a estudar algumas empresas de um business bom que ganhavam dinheiro principalmente fora do Rio de São Paulo algumas ainda eram no Rio de São Paulo e quase começavam a comprar umas ações e resolvemos fazer uma coisa também que ninguém fazia na época que era ir para uma assembleia então a gente chegava lá na assembleia viemos aqui para a assembleia e a assembleia? a assembleia é da compra geral da companhia não, mas não tem isso aqui não eu falei, mas como não tem vocês são companhia aberta leis 6.404 vocês são obrigados a fazer by the way se vocês não fizeram as minhas preferenciais aqui ganham direto a voto então gerava aquela confusão toda etc a gente conseguia ali conversar com as pessoas e falavam isso aí é meio que inevitável agora deixa eu fazer tudo e a questão de dividendo tinha muita empresa que tinha dividendo sobre capital social e o que acontecia como tinha inflação muito alta quando eles pagavam o dividendo sobre capital social um percentual sobre isso era zero a partir do momento que a inflação caiu esse percentual passou a ser mais relevante só que ninguém cobrava eles também não pagavam e a gente começou a cobrar e corrigisse o capital social etc e depois a gente descobriu algumas ações algumas empresas que tinham emitido ações com dividendo cumulativo sobre capital social então se ela não pagasse o ano tinha que pagar dobrado no ano seguinte e assim por diante e e ela chegava e falava não mas a gente não teve lucro esses anos mas o dividendo era mínimo e obrigatório ah mas pô a gente não tem dinheiro não vocês tem dinheiro pra caramba aqui ó vários estacionamentos ver os carros da diretoria aqui vocês tem dinheiro sim e aí a gente começou inclusive chegamos na época professor Lamib Bolhão de Pedreira etc a gente conseguiu o parecer né que foram quem fez a lei 6.404 da lei das S.A. do Brasil o parecer que sim que dividendo sobre capital social tinha que ser corrigido e esse era o espírito da lei e aí chegamos a entrar em ação contra uma companhia que a gente tinha uma participação a gente descobriu que no processo de privatização de novo negócio de lei no processo de privatização da siderúrgica de Tubarão tinha ações ordinárias classe A preferencial classe A e classe B e a preferencial classe A que era 8% do capital total era justamente essa que tinha um dividendo mínimo cumulativo sobre capital social e pô como era uma estatal nunca tinha dado lucro nunca tinha pago o tal do dividendo essas ações tinham sido emitidas porque na época lá aquele negócio tripartite tinha que trazer dinheiro estrangeiro essas ações estavam no mundo alemães japoneses etc e na hora da privatização o governo o BNDES não chegava a uma conclusão de como valorizar as ações ordinárias e cada classe de preferencial então foi o primeiro caso de unit a privatização foi feita em pacotes onde você levava uma ordinária uma quantidade ordinária de preferencial A e B só que os caras queriam controle né então tipo A e B porra a gente quer se livrar desse negócio B era preferencial que tinha maior quantidade então era que tinha era a ação para os otários para ter liquidez e a A não tinha liquidez e não tinha voto estava na mão lá dos japoneses etc e a gente começou a comprar era justamente aquilo que tinha capital social cumulativo aí a gente começou a comprar aquilo foi acumulando a gente começou a ver que tinha mais gente comprando que era obviamente os controladores depois que se deram conta dessa questão do dividendo que podia dar direito a voto e aí era muito engraçado porque a gente ia para a assembleia lá no interior do Espírito Santo o pessoal marcava a assembleia assim na sexta-feira à tarde no meio do feriado a gente chegava assim na usina siderúrgica lá os caras botavam lá um monte de segurança os trabalhadores a gente ia lá por fundo do troço era para intimidar mesmo e chegava na assembleia o pau quebrava e aí de assembleia para lá de assembleia para cá e tudo mais e aí tipo no caso depois como tinha sido feito a privatização o cara queria se levar das pré-FBs eles resolveram fazer uma um block trade das pré-FBs no exterior distribuído pelo Morgan Stanley aí eu peguei o telefone e fui buscar do Morgan Stanley e falei olha está vendo aqui quem está comprando essa pré-FB só vai ver dividendo depois que pagar essas pré-FAs aqui e se eu fizer a conta this is like never porque era muito dinheiro e aí a gente entrou com a ação contra a companhia e tudo mais chegou para os caras e falou olha o prospecto deles do ADR da pré-FB não discriminava esse risco então a gente falou ó isso aqui é sim vocês estão omitindo um fato relevante aqui não vai poder ir mais para desnero onde vai com as crianças e aí estamos numa negociação para lá vai para lá vai para cá no meio desse processo a Arcelor que era a controladora da CESITA resolveu comprar a CST e aí estava quase fechando e e aí daquelas coincidências de felicidade o CEO da CESITA é um cara espetacular chamado Wilson Brummer que tinha sido presidente da Vale e eu conhecia nessa época porque tinha sido presidente da Vale aí lá fui eu para Belzont falar pô olha só está sabendo dessa cagada aí o cara falou pô não ninguém me falou disso não eu falei mas tem aí ele falou pô vou bem aqui aí que a coisa andou em termos da negociação e aí obviamente como tudo no Brasil chega a mau acordo para vender para os controladores as pré-FBs que a gente tinha como é que passava esse negócio como é que vendia então tivemos que criar um leilão em bolsa imagina tem que criar um leilão em bolsa meio que relâmpago para poder porque senão era muito maior do que o volume histórico negociado do negócio todo essa foi a primeira operação que a gente fez junto eu fiz junto com o Bruno Rocha da Dinamo que já tinha conversado e a gente tinha feito esse negócio junto e aí conseguimos lá fazer essa operação toda vender com lucro bastante relevante colocou a gente mais no mapa e assim contei uma longa história de CST mas isso se repetiu em vários outros casos só em cima dessa história você lembra dos números em em dólares ou em percentual da cota o quanto que representou e quanto tempo foi essa 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 briga porque parece dá para fazer um filme disso aí a duração que deve ter sido quanto tempo foi todo esse enrosco essa altura com 30 anos de distância eu não vou saber te dizer nada disso mas era muito dinheiro para a época em termos de performance para o fundo vou chutar aqui um número foi tipo 20% uma coisa dessa ordem de grandeza e de de over performance e era muito dinheiro eu realmente não não me lembro assim dos dados exatos mas foi uma essa foi a primeira operação mais relevante etc mas em paralelo a essa tinha vários outros que tinham começado também o café Iguaçu que era uma negociação com os japoneses era muito engraçado aí eu ia lá eles me davam uma sacolinha de produto do café Iguaçu e tudo mais produto de exportação eu falei não eu só quero meus dividendos não precisa do café não e chegava dia de assembleia eu falei estou mandando os advogados para a assembleia não mas como é que você vai fazer isso agora eu não consigo falar com o japonês o japonês está dormindo meia noite eu falei porra acorda o cara é uma única alternativa porque senão não vai ter assembleia então assim era um negócio e assim nunca foi aquele negócio da gente entrar para brigar na companhia a gente comprava as ações porque tinham o direito e acabava tendo que brigar para poder receber os direitos nesse nesse caso ali da você até fala assim a empresa não pagava dividendo porque ninguém cobrava ninguém cobrava pagava seu capital corrigido isso mas era tinha uma certa malandragem ali da empresa ou de fato era um desconhecimento das pessoas ali por causa que era um processo novo ali na bolsa não na realidade era um processo societário não era um processo da bolsa com relação aos investidores sem dúvida ninguém prestava atenção nisso e com relação às empresas a maioria a coisa era conveniente tá certo eu vou fazer a conta que é melhor para mim e pronto tanto é que tipo quando a gente teve que pedir parecer lá do do Brunhão de Pedreira do Pessoa Lani deixando claro isso mas teve casos por exemplo que a gente chegou em empresas e a gente tinha lá um percentual grande das preferenciais suficientes para exigir uma posição no conselho fiscal e eles falavam não mas aqui a gente não faz isso não eu falei porra não é exatamente a opção de vocês tá aqui na lei aí os caras os caras se assustavam na maior parte deles não tinham muita noção do negócio mas aos pouquinhos a gente foi conseguindo transformar um pouco aquele negócio que eu falava preferencial minoritário preferencial no Brasil não vale nada em transformar aquilo realmente em alguma coisa que tinha algum valor do ponto de vista de fluxo de caixa dá a sensação que era um faroeste o Vinhaes e que vocês estavam sozinhos ou tinha mais alguém brigando não a gente começou sozinho aí logo depois eu era amigo do Bruno Rocha da Dinamo da época que ele era do Garantia e quando ele estava começando a Dinamo etc conversava muito com ele depois tinha Catu também que eu era amigo do Zé Luiz Osório que também tinha sido Garantia e que estava lá na na Icatu o Marcos Falcão e aí em alguns casos a gente estava junto com o Dinamo em alguns casos a gente estava junto com o Catu em alguns casos a gente estava sozinho em alguns casos a gente estava junto com os dois mas éramos basicamente os únicos na época não tinha mais ninguém fazendo isso que eu me lembro durante muito tempo mas é o que você falou de faroeste assim Lacta por exemplo tinha um dividão de 12% ao ano do capital social e a Lacta era aquela chocolate que fazia aquele chocolate bis não sei se existe ainda é um negócio espetacular e chegou para a Assembleia era no 12º andar lá em São Paulo infelizmente os elevadores quebraram então a gente tinha que ser os advogados em geral não eram crianças ainda tínhamos nós que arrancar empurrar os advogados lá para cima para conseguir participar da Assembleia tinha a ação Petroflex que tinha sido privatizada também tinha uma ação preferencial resgatável que era um negócio super raro no mercado e que o pessoal não levava ou era resgatável ou conversível em ação não era uma quantidade pequena do capital social e os caras vamos converter esses caras etc e eu falava a opção é nossa vamos lá compramos o preferencial compramos o preferencial íamos lá para as assembleias aquelas confusões todas e até gradativamente foi caindo a ficha para os caras que eles diziam que iam ter que resgatar e era uma arbitragem monumental você comprava aquele troço por 20% do valor do resgate no mercado chegou lá e resgatamos então isso tudo fez com que a gente tivesse ali uma performance muito boa durante muito tempo e depois a outra coisa que aconteceu também foram algumas empresas dessas que a gente ia visitar e falaram vocês tem um business legal para caramba está tendo abertura de mercado o que vai acontecer das duas uma ou vai chegar um gringo desses aqui e vai querer comprar vocês ou vai chegar o gringo aqui e vai competir com vocês então vocês tem que conhecer quem são os gringos então nessa época quer dizer por conta do anexo 4 a gente já tinha alguns conhecimentos dos bancos de investimento os principais bancos de investimento americanos e ingleses e aí tinha aquelas conferências que eles faziam todos os anos da indústria de papel e celulose da indústria petroquímica da indústria de telecom e assim por diante varejo tinha uma conferência que para mim assim eu sempre disse que era era de neilândia de adulto para mim que era um banco que não existe mais que era o DLJ Donaldson Lufkin e John Reed era um banco de investimento muito focado em research americano e a gente começou a chegar através desses caras a gente teve uma conferência que se chamava Hot Emerging Growth Companies Microsoft Yahoo Barro essas que eram Emerging Growth Companies e com isso bem ou mal a gente acabava conhecendo várias pessoas das empresas várias pessoas dos bancos de investimento e aí aconteciam duas coisas primeiro a gente viu que não tinha nenhum Einstein na história era tudo gente como a gente que falava inglês e a gente começou então a falar olha todas as empresas tinham aquele negócio do mapinha do mundo tinha que botar na época era o era o alfinetezinho com a cabecinha né da empresa assim nos países e falava os caras precisamos fazer alguma coisa em Brasil ou se não a gente chegava para isso vocês precisam fazer alguma coisa em Brasil e a gente chegava para algumas das companhias abertas brasileiras algumas que a gente conhecia achava bom negócio e tinha conseguia montar uma participação e falava olha vamos lá conheço os caras etc uma boa expense account para vocês irem para Nova York e vamos lá visitar os caras conhecer aprender a gente levava vários quando os bancos vinham para cá também queriam que a gente fizesse a introdução e aí também nesse processo foi mais uma vez que a gente conseguiu transformar papel em valor porque uma dessas empresas efetivamente foram vendidas para o exterior e aí teve outra grande novela que era a novela do Tagalong quer dizer as preferenciais em princípio não tinham direito a nada então o cara comprava e fazia um squeeze out total nos preferencialistas e a gente falava porra veja bem o espírito não é esse é uma parcela do capital tudo bem que não seja 100% mas também vocês não podem chegar e squeeze out completamente porque aí o cara chegava com o prato vim aí só isso aí significa que o preferencialista ficava com nada o que que acontecia o 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 transferia lucro para tudo para outra empresa o cara tinha uma empresa capital aberta no Brasil montava uma subsidiária aí tinham 500 caminhos diferentes de fazer isso se era uma empresa exportadora o cara exportava para uma intermediária em Cayman o louco ficava todo lá então na prática é o que você falou o diferencialista ficava com nada é mas obviamente eram esquemas assim que não não se sustentavam vários pontos de vista e a gente começou a contestar isso e e e aquela tal história quer dizer preferencialistas tinha algum tinha direito a conselho fiscal por exemplo se você tivesse mais de 10% das preferenciais se a empresa não pagasse é dividendo por 3 anos a preferencial ganhava direito a voto algumas empresas estatutariamente davam direito a membro do conselho para um lote grande das preferenciais então quer dizer a gente tinha algumas alavancas para tentar mexer de tal forma a realizar um valor próximo ao que tinha sido feito na mudança de controle e aí era uma loucura porque quando acontecia um negócio desse e os caras chegavam e falavam olha comprava o controle não divulgava mas a gente sempre acabava sabendo mais ou menos o ballpark number de quanto tinha sido a mudança de controle então vamos dizer a mudança de controle tinha sido 60 reais por ação o cara fazia uma oferta vamos fazer uma oferta aqui de 4 reais por ação para as não era real era a moeda para os preferencialistas e vocês sabem o que acontece com o preferencialista que não sai então as pessoas falam ah porra beleza vamos sair foda-se etc e a gente e a gente não peraí veja bem pagar para a gente 5% 10% do valor do controle não faz sentido e aí a gente via quais eram os leverage que a gente podia ter ia para a assembleia ligava para os diretores CFO ligava para os bancos fazia um carnaval donado para conseguir o pessoal ver que tinha que fazer algum acordo com a gente e de fato a maior parte dos casos o que aconteceu é que muita gente o pessoal vendia logo na primeira leva para as ofertas dos novos controladores mas a gente retia uma quantidade suficiente para dar direito de ter membro de conselho fiscal e esse tipo de negócio e dava algum leverage e a gente também enxergar e falar olha by the way vocês precisam de alguém aqui no Brasil para entender só isso aqui já mostra que vocês precisam de alguém aqui para ajudar várias coisas então a gente tentava ter uma postura o mais colaborativa possível gerar valor para os caras afinal das contas a gente chegava sempre a um acordo então vamos dizer assim a primeira grande onda que a gente deu ali de ganho foi no processo de privatização e a segunda foi nessa quer dizer transformar realmente as preferenciais de pó em alguma coisa né e era uma louca tipo quando houve a venda de de Renner para JCPenney que a gente tinha uma posição muito grande a gente era muito próximo da companhia etc a gente era muito próximo dos executivos conhecia era muito amigo inclusive e sou até hoje do Galó mas os controladores conhecíamos assim cordialmente e eles venderam né sem nenhuma consideração pela participação que a gente tinha e a gente então na época a gente também já vinha trabalhando há muito tempo junto com o CVM e a gente conseguiu que o CVM fizesse um parecer de orientação em que ela dizia justamente que pô as preferenciais tinham que levar alguma coisa que não podia ser feita dessa maneira etc e pô eu me lembro que eu virava à noite com o pessoal da CVM etc preparando essa instrução que aí o advogado do outro lado falava pô essa é a instrução tupamara que vocês fizeram não sei o que e parará provavelmente depois foi cancelado mas aí depois quando começou a história do novo mercado a gente começou essa questão do tag alone começou a ficar mais mais vamos dizer objetivada mas quando já no final dos anos 90 justamente ele quando teve aquela o Brasil quebrou e o Armínio veio para ser o presidente do Banco Central e naquela época a gente foi ter uma conversa e a gente falou pô a gente precisa arrumar o mercado de capitais o que faz o que não faz eu falei pô Armínio acho que esse negócio todo de legislação de coisa a gente já viu que gasta muito dinheiro e não vai muito para frente não abre o mercado entendeu porque se o brasileiro puder comprar a ação de Dell de Microsoft você não vai ficar comprando a ação necessariamente a ação da XPTO do Brasil que é essa confusão toda é ser o ideal mas não é o factível então nesse momento eu vi pô isso aqui realmente não não vejo como possa ser a próxima onda que a gente possa pegar aqui você estava tendo você tinha começado em 1994 95 foi quando começou a questão da internet até um momento como a AI está tendo hoje as pessoas um momento explosivo ali a gente via um monte de oportunidades de investir nesse negócio obviamente no Brasil você tinha commodity cerveja e banco e varejo se você quisesse alguma coisa fora de infra e acabou tecnologia não existia por exemplo varejo você tinha todo o varejo vertical nos Estados Unidos os category killers etc não existia no Brasil então uma série de oportunidade das coisas que realmente tinham oportunidade como business e onde você comprava de fato um pedaço do negócio quando comprava a ação eram fora do Brasil e a gente tinha visto que eu cheguei a mencionar antes que não eram não tinha nenhum ser de outro planeta ali talvez fora o Buffett fazendo as coisas lá fora então começou para mim ficou muito claro que o caminho que a gente tinha que seguir era o caminho de investimento fora do Brasil porque você tinha acesso a todas literalmente todos os setores e empresas que funcionavam de fato como empresas então quando foi em 2000 ou 2001 a gente então começou com fundo todas as coisas que na cabeça das pessoas não existia que era muito complicado a gente já conhecia por conta do anexo 4 montar a estrutura offshore essas coisas todas já tínhamos os contatos com algumas instituições grandes lá de fora e aí a gente começou com fundo global e foi 2001 porque a gente começou com fundo global e aí logo depois teve Twin Towers o ataque lá nos terroristas dos Estados Unidos então foi um momento de novo a gente teve uma oportunidade para começar a montar a posição naquela história tem uma frase do Lobão que eu adoro que nenhum fim do mundo é o fim do mundo e se for descanse em paz então é isso se o mundo vai acabar who cares se você tem A, B, C ou D mas se o mundo não acabar tem coisas boas aqui que o pessoal está vendendo como se o mundo fosse acabar e se revisse para alguma coisa vender a ação então a gente teve a oportunidade de montar uma carteira ali e por conta justamente dos relacionamentos que a gente tinha na época de privatização de ter viajado bastante por lá viajando empresa conhecendo as pessoas a gente tinha uma ideia mais ou menos do que fazer e começamos a fazer obviamente a gente está no Brasil estava falando sozinho porque pessoas dinheiro fora era um tabu que as pessoas não tinham noção de como é que podia ter um dinheiro fora dentro de uma estrutura legal as pessoas também não olhavam não era uma alternativa as pessoas conversavam entre si ninguém tinha investimento fora então não era um negócio que o cara ia fazer e a gente mas a gente foi indo foi indo como tinha sido lá no começo do fundo de investimento local a gente foi indo fazendo as coisas eu achava que tinha uma vantagem muito grande também do ponto de vista da IP que seria a vantagem de você desenvolver um know-how do futuro dos setores dos setores que existiam no Brasil eu queria reestruturar a IP do ponto de vista vertical tipo quem olhasse telecom olhava telecom no Brasil olhava telecom fora quem olhasse varejo olhava no Brasil e fora cervejaria de banco mas o pessoal na empresa achava tudo que eu fiz na minha vida chamava de maluco então essa era mais uma das minhas maluquices e o pessoal tinha muita achava a gente não tem tempo para isso o negócio daqui está bom para caramba a gente já tem bastante recursos administrados vão achar que a gente está perdendo o foco e ele tinha uma visão muito forte no sentido contrário então a gente começou o fundo global sempre foi uma questão de atrito grande porque formava gente boa dentro do global aí eu pensei pô o A7S do global é muito menor do que o do Brasil me dá o cara bom para cá e eu tá bom aí chegou um ponto que eu falei pô né tá meio sem graça em 2006 eu estava realmente cansado resolvi tirar um sabático fui morar na Inglaterra achei que era um momento importante para os meus filhos meus filhos na época tinham 11, 13 anos e eram tipo de criança de família família rica hiperprotegida e babá aqueles negócios todos com segurança para cima e para baixo uma loucura nessa época o Rio tinha uma onda de sequestros fortes então você tinha que realmente ter um monte de preocupação dessa natureza e aí eu resolvi passar um tempo fora com a esperança até de ficar direto em 2006 então eu fui para a Inglaterra levei meus filhos foi um período ótimo estudei muito estava de sabático mas visitava muita empresa estava começando a ficar interessado em terceiro setor então também conversei pensei muito sobre como e o que fazer coisas no terceiro setor e estava tudo paradisíaco até que em 2007 agosto de 2007 o Emirates que era um fundo canadense de resources alavancado foi para o espaço o mercado financeiro começou a mostrar que realmente tinha vários problemas e eu falava com o pessoal da IP e falava olha está ficando feia parecia que eles foram precursores do Lula isso é uma marolinha não sei o que parará e eu falava olha está ficando feio está ficando feio e aí o negócio realmente ficou muito feio a gente na época tinha muito essa questão sempre foi uma discussão muito grande do crescimento vamos crescer o que der e eu falava olha não dá assim se vocês querem crescer o que der tem que olhar para fora no mercado local é limitado se a gente ficar muito grande não vai ter espaço não tem tanta ideia boa para fazer e a gente não vai ter liquidez então começaram a botar um monte de coisa sem liquidez na carteira para acomodar pensar o que era captar o que era captado no exterior pensar em fazer private record e coisas dessa natureza e aí pô fevereiro de 2008 eu falei pô vai explodir aí peguei o avião voltei para o Brasil com lágrima nos olhos e pô usei o poder societário que eu ainda tinha e rodei o barraco então realmente foi um período ali muito duro de fevereiro de 2008 a julho de 2008 muita gente foi saída e muita gente saiu da IP e eu não estava muito preocupado alguns até queriam que saísse mesmo e outros não estavam tão preocupados assim que saísse mas enfim devolvi dinheiro para caramba liquidamos posição na marra mas conseguimos fazer caixa antes do fundo do poço e ficamos com um asset muito menor mas de novo conseguimos reestabelecer o equilíbrio ali um monte de investidor que tinha lock up porra não quero sair de qualquer maneira tudo bem não quero ninguém aqui amarrado porque tem que ficar toma aqui sua grana e aí deu uma encolhida grande nós sobrevivemos mas foi também eu já estava desgastado antes isso foi mais desgastante ainda e quando o negócio ali vamos dizer se equilibrou ali por volta de 2010 aí eu falei ó pra mim assim cansei de falar as mesmas coisas e ter todo dia que gastar muito tempo discutindo isso então em 2010 eu saí fisicamente da IP justamente pra focar mais no global e comecei também levei comigo um cara que era o cara de IT da IP que pra mim sempre foi uma coisa fundamental né ter um suporte de IT e o Atlas né que hoje é um dos principais acionistas da Next Step e que também estava comigo na IP e com o Rodrigo também na IP desde praticamente da fundação começou lá na parte de back office e sempre foi um cara que se destacou muito nisso e eu sempre consideria a questão de back office operacional muito importante ele passou por trading essas coisas todas e então hoje em dia é um cara que realmente desde o começo de global e Next Step é o pilar nessa parte toda dali um cara que muita confiança que já sabe muita não total confiança que eu não preciso nem falar né já olha pra minha cara já sabe o que eu tô pensando e vice-versa então fomos nós nós três mais a secretária que era a secretária dos sócios mas a gente era mais mais próximo foi comigo e aí a gente começou a focar no global e dois aí a coisa eu comecei a falar bom é não preciso mais estar aqui né e então fui preparando as coisas em 2014 eu me mudei pra Londres a gente montou um investment advisory business em Londres a trabalheira do cão do ponto de vista regulamentar e tudo mais e provinha pra lá provinha pra cá entrevista muita muita coisa nesse sentido compliance porra uma vez pra cada trimestre vi um cara dizer que a gente não podia se tinha um cara na esquina vendendo cocaína pegava uma trouxa de dinheiro e trouxesse pra aplicar a gente não podia aceitar né tivesse um cara que fosse filho de um presidente na América Latina que aparecesse com dinheiro pra aplicar a gente não podia aceitar então coisas dessa natureza aí montamos a empresa em Londres e por que Londres quer dizer eu sempre tive uma simpatia muito maior pela cultura europeia do que americana sempre achei que Londres é um ponto muito é um centro muito mais cosmopolita do que Nova York quer dizer Nova York principalmente naquela época o conceito de exterior pra eles era justamente Inglaterra e Canadá e Cefni e já Londres não você realmente sempre foi um centro financeiro global né então e não só pelas estruturas que você tinha lá mas realmente tipo Londres sempre foi a capital do resto do mundo né das empresas então assim a companhia aberta nos Estados Unidos o cara o CEO da filial Londres é quem olhava o resto do mundo com uma grande vantagem né como a parte toda de relações com investimento estava nos Estados Unidos as pessoas que você tinha acesso na Inglaterra você tinha um acesso muito mais assim natural né não era aquela coisa que você ia pra uma reunião sempre tinha um cara de compliance do seu lado e você discutia muito mais operações que era o que interessava pra gente né fora que você encontrava as pessoas socialmente né então ia construindo ali o relacionamento e aí fomos fazendo esse negócio muito compliance muito legal e aí veio o Covid né aí Covid porra né chega todo mundo que passava pra um lado pro outro em Londres não passava mais a vida social acabou a vida cultural acabou né então você podia sair uma vez por dia pra andar no parque e eu já tinha comprado uma casa aqui em Portugal sempre gostei muito de morar no campo desde a época da fazenda né quando eu morei em Londres na Inglaterra de 2006 a 2008 eu morava em Surrey e eu sempre achei que você não precisa estar no centro financeiro na realidade eu acho que o centro financeiro gera muito ruído né então tem as vantagens mas o ideal é você ter seus relacionamentos ir lá como a gente sempre ia pra Nova York e tudo mais mas sempre gostei de ter uma vida mais no dia a dia mais calma e sempre usei como exemplo o Warren né que tá desde sempre lá em Omaha quem quiser pega o avião vai falar com ele e obviamente que não é o caso mas assim pra mim você mostrou que você tá fora do centro nessa confusão toda então com essa questão da pandemia eu comecei a vir mais aqui pra casa de Portugal e fui achando legal fui ficando fui ficando fui ficando fiquei né então desde 2021 que eu tô morando aqui e achando ótimo por sinal é uma vida super salvável né isso aqui tá muito acabado a questão do covid né você pega o avião aqui duas horas tá em Londres e então realmente é um negócio que passou a funcionar bastante bem mas quando eu fiz isso também foi um momento também de vida ali que eu cheguei à conclusão de que eu não queria estar mais ligado justamente nessa questão do dia a dia de compliance fazer o que eu mais gosto de fazer que é olhar a empresa né fazer fazer a gente tem uma 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 ONG é chamada Instituto Pipa no Brasil Pipa Foundation no UK e que é fomenta suporta e promove a arte brasileira é tanto no Brasil quanto no exterior arte contemporânea então hoje em dia meu tempo é alocado essencialmente entre essas duas coisas família né os filhos já cada um já está na outra então digamos eu e a minha esposa morar aqui e a gente continua ali né muito interessado nessas coisas é continuo com a participação pequena mas aí minoritária preferencialista classe Z na IP e na Next Step eu tenho uma participação relevante mas assim muito a participação dos resultados é bastante menor e acho que tem que ser assim mesmo porque eles que tocam business né tanto do ponto de vista de todo ponto de vista operacional gestão análise de investimento a parte de análise de investimento tem uma pessoa que eu considero espetacular que é Maria Antônia ela tem uma história interessante também ela era amiga da minha filha e a mulher assim desde as festas de 10, 12 anos que eu olhava e falava pô essa menina é diferente e estava lá em casa de vez em quando chegava para conversar e realmente ela assim sempre teve um grau de maturidade independência de pensamento muito grande e eu tinha falado para minha filha que olha no primeiro dia que ela pensar em trabalhar ou estagiar eu quero eu quero ser o primeiro telefoniano aí ela me ligou um dia e falou ah ela vai querendo trabalhar como a gente conhece a Maria Antônia e aí eu falei pô legal pede para ela passar na IP manhã de manhã e aí passou lá na IP e eu falei ó estagiária aqui é minha ninguém vai pegar depois para área nenhuma eu quero que rode aqui né passa administrativo decoce superação e análise e mas é minha e vai olhar global então ela tinha ela foi comigo para Londres e desde então quer dizer ela que vem assim sendo o principal condutor né das coisas que tem uma cabeça muito parecida do ponto de vista do do que investir né do que do que não investir e então hoje em dia ela é a pessoa que toca aí e hoje em dia então tem né o contato com ela o ato na parte operacional o Rodrigo que gerencia essa coisa toda a Carmel que tinha trabalhado também comigo na IP e tinha ido morar em Londres também veio trabalhar conosco na parte de atendimento investidores e também na coordenação toda burocrática e e a outra coisa importante que tem é o seguinte isso é uma discussão que eu sempre tive desde lá de trás que era existe sempre existia uma cobrança muito grande de tamanho de equipe né e isso aí sempre foi muito mais um ônus do que um bônus quer dizer você pega ali um monte de gente tem que ficar discutindo depois de um certo tempo se você não faz um A B se eu recomendo ele fica triste né e aí tem todo um trabalho terapêutico para administrar essas coisas às vezes não funciona e então eu sempre acabei gostando muito de trabalhar com equipe pequena e isso é uma coisa que eu acho que a gente está está na next step mantendo poucas pessoas muito boas e principalmente muito alinhadas né então tem um exemplo engraçado nessa história de questão de tamanho da empresa uma vez a gente quando começou o anexo 4 voltando lá 30 anos para trás é um cara da Nomura que era uma corretora japonesa resolveu visitar a gente ah eu quero conhecer equipe de análise etc eu olhava para um lado olhava para o outro equipe de análise ok e aí pô a gente pô arquiteta monta aí uma foto de mesa de operação monta aí um troço assim pró-rata tamanho Brasil disso aqui e a gente meio que chegou nas universidades para os amigos manda filho para cá etc todo mundo sentadinho ali na mesa com cara de compenetrado olha o nosso departamento de análise era um segurante para mostrar para a corretora exatamente então fizemos lá um um Hollywoodzinho e colou rolou 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 e porque no final das contas o pessoal não quer resultado né então mas no processo de due diligence para você chegar no resultado você precisa pegar o dinheiro para pegar o dinheiro você tem que às vezes né fazer o que o cara quer mas só um comentário nisso aí porque a gente fez alguns episódios recentes que mostram muito que não tem certo ou errado nessa de tamanho de equipe né porque a gente tem feito alguns papos mas não só ouvindo a cabeça do gestor como tomador de risco mas também como homem de negócio como empreendedor e acho que ficou bem emblemático né o papo com a capital né que é uma gestora hoje que tem acho que 120 130 funcionários né são várias micro áreas e e e o Carlos Volz que é o cérebro disso você vê claramente o quanto ele gosta disso essa gestão de pessoas e se entrega e a gente teve o caso da da Vista Capital que foi um episódio que veio logo depois onde eles tentaram crescer viram que não deu certo e enxugaram de novo né aumentou e diminuiu né isso tudo ao longo de 22 até o gestor o João Landau falou ó eu percebi que eu sou muito mais gestor do que um cara de RH um cara que fica fazendo reunião o tempo todo eu trabalho melhor com uma equipe menor menos é menos essas reuniões meio que de ter que atender não só uma discussão de investimento mas até alguma demanda extra trabalho enfim eu acho que vai muito do estilo de cada um mais importante é o é o você como gestor e empreendedor né é perceber onde estão seus pontos fortes e pontos fracos né é acho que é a discussão muito presente mas assim eu tenho uma convicção razoavelmente grande de que é obviamente a gente tem que quantificar um pouco o que que é grande o que que é pequeno mas minha experiência é olhando as coisas etc é que as boas performances vêm de equipes menores em todos os lugares tá eu acho que a Golden fez um relatório em 1994 sobre gestores né sobre coisas de investimento que era o título era é se você é um asset optimizer ou se você é um asset gatherer e eu acho que é exatamente isso se você realmente quer crescer indefinidamente é você acaba tendo que se espalhar mais em mercados você precisa ter mais competências né e existe essa percepção é de que tem que ser maior mas voltando para o nosso bom amigo de Omaha né que gere 600 bilhões de dólares ele mais 2 então acho assim que aí você pode chegar e falar não mas tem as grandes estruturas as grandes estruturas que eu conheço não tem boa performance tem muito volume administrado ano passado por exemplo foi uma coisa que eu tenho contatos aqui com uma série de fundos muito relevantes aqui fora né casas com dezenas de bilhões de dólares long short long only tecnologia etc etc e os calls com eles não porque porra a gente tem escritório em Tóquio escritório em Hong Kong escritório em Londres escritório em Nova York escritório na Califórnia eu falei porra e a performance é uma droga né então é tipo você vê ano passado todo mundo que tem essas estruturas todas e essas essas genialidades todas os caras perderam 30 40 50% entendeu então assim as evidências não são boas inclusive você vê que os fundos aqui de fora que tem melhor performance eles ou é enquanto eles são pequenos ou é quando são caras muito nichados ali que se mantém pequenos não querem crescer muito e realmente cada vez mais inclusive fecham o fundo né tem o caso emblemático lá do medalha onde justamente chegou um tamanho que eles falaram olha não queremos mais devolveram o dinheiro para todo mundo os seed investors todo mundo não dá para fazer melhor é essa questão de tamanho assim é uma discussão grande mas que eu tenho uma convicção também muito grande de que as melhores performances vêm de pequenas equipes porque o que que acontece o dia só tem 24 horas a capacidade de processamento das pessoas é finita então se você começa a ter muitos inputs internos ou externos você tem que processar aquilo então se você quer tocar uma fazenda de cacau e quer crescer você precisa mais gente mas se você quer tocar uma empresa de investimentos você não precisa de mais gente ainda mais mas hoje em dia que a quantidade de informação é infinita e como você falou está sentado aqui bate e acessa o que você quer isso aqui na realidade o que é importante são poucas pessoas que independência de pensamento com alinhamento de interesse com paixão pelo que faz e na hora que você coloca essas três restrições principalmente o alinhamento de interesse você necessariamente está falando de muito pouca gente e o que você falou eu acho que essa questão de gerir o business isso era a coisa que mais me frustrava na IP era o tempo que eu já estava com discussões sobre a estrutura das pessoas sobre fazer um carinho porque o cara está chateado porque você não faz o que o cara achou que devia fazer o cara do comercial quer que você participe de 12 reuniões por dia esse tipo de coisa o cara lá que gestor de algum fundo que não quer saber de controle de risco não quer respeitar o que o administrativo tem capacidade para fazer isso tudo você começa a sua vida como investidor você ganha uma experiência e alguma qualidade como investidor e se você deixar o negócio te leva para o lado de ser gestor administrador da empresa e não gestor você deixa de fazer o que você supostamente faz bem e deve fazer para fazer um negócio que em geral inclusive não o perfil é diferente eu acho que se você quer ser analista investidor você tem que ser meio que pensador independente e contrarian se não se vai indexar compra ETF de S&P e essas características realmente elas não batem muito com você gerir uma quantidade de pessoas então eu acho assim que no caso da Next Step que a gente tem de muito bom são as pessoas com independência de pensamento com experiência e com alinhamento de interesse as coisas são fáceis entendeu você não gasta tempo discutindo A, B, C ou D desde o começo eu sempre fui muito claro que eu quero uma participação muito pequena do resultado do negócio e eu acho que esse é o pra mim é a fórmula que funciona mas só pra ficar claro não sei se ficou claro pro Renato a Next Step tem a sua equipe de gestão você é um sócio mas você não está no dia a dia lá da tomada de decisão você está mais como um advisor ou você também faz parte ali da tomada de decisão não o que acontece é basicamente o seguinte a gente tem um relacionamento existe há muito tempo entre as pessoas então é um relacionamento de muito prazer de muita confiança de independência de pensamento mas uma identidade de valores e o que acontece é eu tenho muito interesse em trocar ideia com poucas pessoas né e um percentual grande dessas poucas pessoas tá são as pessoas da Next Step mas por outro lado voltando pra essa história que a gente estava falando antes eu tenho pavor de administrar a gente de administrar a estrutura toda a trabalheira de compliance é tudo isso eu dou muito valor pra isso mas eu acho que não é uma coisa que eu quero fazer mais então a estrutura da Next Step é uma estrutura totalmente auto-portante quer dizer uma outra preocupação que eu sempre tive é o que acontece sempre tive e muita gente já perguntou o que acontece se você morrer então quer dizer hoje em dia eu acho que essa questão de sucessão por exemplo é uma questão a Next Step amanhã se eu morrer vai sentir muito pouco certamente zero no dia a dia e acho que do ponto de vista de de filosofia de investimento de capacidade de investimento não muda nada o que é talvez aquela outra história quer dizer você quer ter poucas pessoas mas também nenhuma então acho que ali dentro da escala da Next Step acho que conversar comigo ainda agrega mas assim do ponto de vista para mim é o cenário ideal porque é uma coisa que eu sempre lutei muito para conseguir é ter o meu tempo para estudar o que eu quero ou o que eu acho que tem que ser então por exemplo quando eu comecei a olhar a internet em 94, 95 porra era mais daquelas coisas das maluquices do Roberto porra ninguém quer falar sobre isso e tudo mais montar rede de computador na IP já foi um negócio assim foi uma briga do cacete tudo funcionava como um post papelzinho para um lado para um lado para outro eu falei gente novel network a gente compra uma rede para mandar e-mail que porra de e-mail é essa etc então para mim sempre foi muito importante ter meu tempo primeiro porque o seguinte a gente no Brasil tem uma vantagem monumental que é a bola de cristal que funciona basta olhar para fora as coisas no Brasil acontecem sempre com um retardamento pode ser que tenha diminuído em algumas coisas mas ainda é muito grande então por exemplo hoje em dia quando você pensa em toda essa parte de tecnologia de informações de biotech mercado de crédito tudo isso são fontes de informação que eu acho que ajudam você formar uma visão global você consegue prospectar um pouco melhor as tendências eu acho que isso é a coisa que talvez eu mais agregue para a equipe da Next Step é muito isso quer dizer graças ao fato de ter mais tempo de ter mais experiência de ter mais relacionamento etc você poder às vezes estar vendo um pouquinho na frente o que vai acontecer e a outra coisa que eu acho que é fundamental foi aquela tal história que eu acho que o principal fator para investimento é você saber exatamente o que você vai fazer e qual é a sua vantagem e eu acho que uma das a primeira no caso é justamente entender a importância das pessoas então por exemplo um caso que está acontecendo agora por exemplo o GE o GE eu conhecia o Larry Cope na época que ele era CEO da Denver nos anos meio da década de 2000 de novo aquela história de vamos investir lá fora vamos olhar os caras bons etc e sempre achei um cara brilhante e tudo mais ele saiu foi fazer o sabático em Harvard e quando ele foi fazer isso eu liguei para ele e falei vamos bater mais papas porque você estava trabalhando em Denver você trabalhava para burro e estava ganhando dinheiro pagando leite das crianças também não queria atrapalhar a gente conversava ali nas reuniões de analista da empresa etc e pô então nesse período de Denver de Harvard eu falei você é o cara vertical você é o cara horizontal vamos começar a trocar ideia e tudo mais ele é um ano mais novo que eu e tem cinco anos eu tinha seis anos atrás eu falei você é muito novo para ficar aposentado você precisa ganhar mais dinheiro para arrumar mais empresa não sei o que ficou dois anos nessa literalmente pescando curtindo o final da infância e das crianças quando surgiu o negócio de GE e aí ele foi primeiro para o conselho da GE a coisa estava horrorosa ele descobriu que depois estava muito mais horrorosa do que sabia e eu falei esse cara vai deitar e rolar porque vai ter um dos melhores ativos do mundo com provavelmente os piores passivos também mas tem muita competência então a gente começou ali a conversar etc foi gradativamente à medida que primeiro ele entrou para o conselho depois ele virou presidente do conselho aí ele virou CEO e aí a partir desse momento eu falei pô isso aqui vai ser um business espetacular dois business espetacular um negócio médico e um negócio de airspace um negócio vários outros negócios ruins mas que ele foi gradativamente vendendo e aí eu falei pô isso é aquela tal história um investimento bom é você faz o back of the envelope você chega ali faz a conta se você não consegue fazer a conta e escrever tudo ali em três pontos e atrás do envelope em geral não é um investimento tão bom assim então aquele negócio todo de planilha pô eu fiz planilha pra cacete na minha vida pra gente chegar à conclusão que na realidade tudo é click and drag sai lá o que você quiser obviamente depende da sensibilidade às premissas é monumental e o driver das premissas eu cheguei à conclusão que são as pessoas então você pega o caso do Brasil um caso que a gente super bem sucedido pra gente foi lojas Renner qual era o caso de lojas Renner era varejo não o caso de lojas Renner era galó quando a gente fez uma operação de reestruturação de indústrias vilares um spin-off dos elevadores eu vi os elevadores alegar mas qual era o caso o caso era o Plinium Musetti que era um tremendo CEO e aqui fora a mesma coisa então na hora que por exemplo o Larry foi pra GE e começou a arrumar a GE a gente foi galacticamente montando uma posição muito grande e agora nesses últimos seis meses todo mundo ligando querendo saber sobre a GE um monte de sell side analysts que diziam que a empresa ia quebrar agora estão com target price de sei lá quanto mas tudo isso pra dizer aquela história tudo isso aconteceu por causa do cara entendeu a empresa os business já eram maravilhosos mas se o cara não for bom não toca e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas da Next Step incorporaram ou já tinham muito essa cabeça então por exemplo muito trabalho que a gente faz é muito esse trabalho de quase que de jornalista entendeu vamos investigar quem é esse cara e aquela história da Six Degrees of Separation tem aquele aquela história tipo todo mundo no mundo está com seis conexões chegar a qualquer pessoa no mundo eu acho que a gente tem que estar a Two Degrees of Separation então é é um trabalho muito nesse sentido né é de entender o que que está quem são as pessoas estão indo de onde estão vindo para onde e eu acho que é importante também nesse caso né essa questão da idade né porque por exemplo minha turma está morrendo está aposentando né a turma da Maria Antônia é quem vai estar fazendo as coisas agora né então isso é uma coisa que eu sempre achei muito importante quer dizer eu acho que você ter um um clube de velhinhos tipo Munger e Buffett não não é o cenário ideal eles já estão lá né com os outros dois meninos lá meninos de 40, 50 anos para para fazer a sucessão o Vinhais aproveitando já aqui a gente já falou bastante aí da história eu não quero ocupar mais muito tempo aí com teses mas eu fiquei muito curioso saber né com base em tudo que você está estudando se você podia abrir para a gente alguma grande tese que você gosta muito uma empresa uma coisa mais micro mas também eu vi a sua cabeça macro para tudo isso que está acontecendo nesse ano não sei o quanto você está acompanhando ainda Brasil questão de arcabouço fiscal e tudo mais mas aí fora acho que o assunto está muito forte nesse ritmo de desaceleração da economia global se vai ser uma desaceleração se vai virar recessão se o caso dos bancos americanos lá o Silicon Valley foi isolado isso pode virar um grande problema enfim queria saber como é que está a sua cabeça macro e também ouviu uma tese micro a cabeça macro é sempre o seguinte o cenário vai acontecer seja ele qual for e a gente nunca acerta a atribuição de probabilidades então por outro lado as pessoas boas se viram bem nos melhores momentos e nos piados momentos então isso realmente é uma coisa assim que vale zero para mim se vai ser um momento bom ou ruim eu quero estar com um cara bom no lugar bom tomando as decisões voltando de novo caso de Galó no Brasil quantas e quantas crises valorizações e mudança de regulamentação a gente passou e era sempre aquele negócio vai ser um desastre para o Brasil para o varejo eu falei vai mas o cara é bom para burro as pessoas não podem comprar roupa então tem que estar lá hoje em dia é a mesma coisa aqui fora o processo todo do GE hoje em dia a coisa já está mais clara a diferença que faz é que o preço já começou a refletir acho que você pegar o valor do market cap estava fazendo essa conta essa semana se você pegar o valor de mercado de GE contando o que está dentro ainda hoje que é airspace e energy e somar com o valor de health care que foi spinofado basicamente nos últimos seis meses o papel duplicou mas você ainda vai ter o spinof ano que vem do business de power que é o pior negócio toda a questão ainda tem os stakes de equity que ficou em GE health care que vai ter depois para vender a questão de dívida que já foi equacionada vai deixar de existir o Larry é um cara que tem três grandes atributos um caráter espetacular e é aquela história conhece o cara conhece a vida matrimonial dele conhece os filhos conhece para que ele dá dinheiro tem uma história toda ali que é um cara que realmente você tem um conforto muito grande a segunda coisa é que é um cara um tremendo gestor operacional desde a época de Denner é um cara que pegou todos os conceitos do Keratsu japonês que a Toyota criou de inovação contínua transformou aquilo num sistema que ele aplica de uma forma ele cria realmente uma religião dentro da empresa eu lembro que na época de Denner a Denner sempre foi uma máquina de fazer aquisições eu ia às vezes conversava com o cara da empresa adquirida conversava com o cara da Ré eles tinham um SWAT time quando comprava a empresa uns oito caras para a empresa e fazia a reestruturação toda e colocava no modelo deles então se você ver a transformação cultural que teve na GE que era uma estatal em todos os sentidos empresa de gato gordo todo mundo voava com um jatinho de backup atrás era um negócio assim pavoroso e ele criou e ele realmente assim eu lembro que nessa época eu falava quanto tempo demora para você mudar a cultura de uma empresa que se adquiria e a ordem de grandeza era assim três a cinco anos dependendo do tamanho da empresa então a gente está ali em torno do ano cinco dele na GE então hoje em dia o que eu vejo é que a cultura da empresa já melhorou uma barbaridade a estrutura societária da empresa já melhorou uma barbaridade quando ele entrou eram dezoito pessoas no board sendo que o presidente era o presidente de uma empresa de ETF então você está vendo aí a o conhecimento conhecimento e envolvimento que tinha então aí eu comecei aquela história que eu espero fazer para vocês lá atrás se não tentar não consegue eu mandava uma cartinha eu sabia a cabeça do Larry não podia chegar não tinha acesso direto ao conselho também não podia ficar apagando as coisas todas não precisava conversar com ele até porque estou de compliance eu mandava uma cartinha para o board e falava olha do board spin off de healthcare que era basicamente o papel do levantador que eu já sabia que ele ia cortar eu diria que em GE por exemplo a gente fez um reverse takeover quer dizer não teve um investimento de capital de tomar o controle mas gradativamente ele foi o board que era de dezoito voltou para oito agora está aumentando um pouco desses oito não tem mais ninguém dos antigos porque antigamente era todo mundo primo do cunhado do tio do cachorro do ex-CEO e coisas dessa natureza o business está todo arrumadinho então eu acho assim esse é um caso ainda que tem liquidez para burro o business é fantástico quer dizer o business de uma coisa que lá atrás quando a gente investiu fez o spin off investiu em levadores atlas é tal história quer dizer você vende o elevador você dá o elevador porque depois o cara não tem jeito vai ter que você ter o cliente e você vai cobrar o que você quiser porque é uma parcela do preço do condomínio e que se o elevador não funciona todo mundo vai ligar para o síndico às três da manhã para reclamar então o cara não vai pegar o xinguiling da esquina vai tentar uma vez vai ver que não funciona direito por um ano vai ficar de saco cheio e vai voltar para a Atlas turbina de avião é pior ou melhor dependendo do seu ponto de vista do meu ponto de vista como investidor é melhor é regulamentar está certo aquela porcaria de tempo em tempo tem que parar e encostar na oficina da GE para fazer manutenção então assim tem duas e 60% dos 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 contratos de manutenção da turbina não são não tem preços pré-estabelecidos então meu amigo é assim quanto precisamos ganhar é certo é outra coisa né você está voando com seu avião para lá e para cá ele vai estar posando na Eritreia amanhã vai estar posando no ônibus no outro dia você tem assistência técnica a esses lugares todos então você não vai surgir com uma nova companhia de fazer isso a última companhia que surgiu no mercado de turbinas de avião tem 50 anos chama GE entendeu então é a GE tem 80% do market share do jato comercial é você está tirando você tem esse ano o crescimento as coisas estão ficando meio óbvias né porque você está saindo de um vale né onde ninguém estava voando por causa do covid para o momento em que as coisas estão retomando né mas tipo o o total de voos comerciais hoje ainda é menor que 2019 então você tem todo esse catch up ainda acontecendo a divisão de turbinas para military é grande para a bolsa quase 30% do faturamento mais uma vez né o seu cliente é o governo né você precisa que o seu jato esteja um plano o tempo inteiro para aparecer o putinho mais perto de você então é é um business assim espetacular tá certo então é e o negócio era muito confuso né de finance você tinha produção de usina nuclear você tinha banco na Polônia assim qualquer você tinha coisa que você nem sabia que você tinha então hoje em dia né você tem o business healthcare foi tudo arrumadinho espinofado é um business de novo espetacular né você vende aquelas máquinas todas de raio-x toda a sonografia etc mais uma vez né você dá porque depois que tem aquilo lá você tem o contrato de manutenção né se não fizer você não tem nada a máquina fica parada então é é um business e além disso é um business onde você tem uma quantidade de inovações né uma revolução acontecendo e a própria GE quer dizer ainda é muito ainda tem muito problema assim do ponto de vista de ótica externa porque o negócio de Power é uma porcaria né então é vocês não tem ideia o trabalho que dá fazer um spin-off desses entendeu porque se você tem a questão dos clientes se você tem a questão societária se você tem a questão fiscal se você tem a questão trabalhista então hoje em dia dentro da GE você já tem um custo administrativo muito relevante de estar tirando de se preparar para fazer o spin-off de Power isso acontece a mesma coisa aconteceu em relação ao Healthcare que foi spin-offado no começo desse ano e a cultura a eficiência operacional continua aumentando então é um caso ali que eu acho que você ainda vai ter um compounded return bastante relevante agora obviamente há seis meses atrás era muito mais atraente como praticamente tudo então essa questão que você está falando de crise etc assim a gente torce para ter crise quando a gente depois de um período muito bom porque quando a gente está lá no período muito bom o que acontece é que a gente está pouco investido porque tem negócios bons mas os preços estão refletindo mais do que isso em vários casos então a situação hoje acho que o GE é um case super super interessante super relevante e que ainda vai acontecer agora amanhã vai ter uma crise a GE enfrentou não só os problemas internos e a Covid mas o problema da Boeing quando você teve lá o grounding do 777 o problema se interessa por que o avião não voa não voa não ganha então é muito difícil hoje em dia você imaginar um business que não tenha não esteja disposto a um risco grande outro caso óbvio que acompanha 300 anos e que continua sendo um negócio especial espetacular único e que acho que as pessoas em geral falam ah mas o velhinho vai morrer é a própria Berkshire certo quer dizer é um negócio que se tornou mais o cara virou pop star todo mundo acha que conhece etc mas continua continua sendo um negócio um business super atraente é muito provavelmente ele de fato vai morrer né hoje em dia a gente nunca sabe mas assim o que ele montou a estrutura que está montada com as pessoas que estão lá é um negócio ali que é óbvio que tipo ele faz diferença né mas ótimo com ele e muito bom sem ele entendeu eu acho que é outra é outra coisa que que é muito relevante você tem companhias assim que que são muito boas né historicamente e que você vai comprar ali e de novo você conhece as pessoas você conhece a cultura né você pega Inditex por exemplo né que é uma varejista principal business é Zara né teve uma sucessão já é uma empresa controlada por uma família mas é uma empresa né que tem uma equipe espetacular uma execução absurda então vem crise vai crise né a execução continua ali tocando o negócio então você tem casos assim é tipo um caso hoje em dia assim que é interessante em termos de valuation embora você tenha que coçar muito a cabeça por conta das inovações que estão acontecendo é a própria Google é um um business espetacular onde a cultura estava derivando mal né justamente por ser um business espetacular então quer dizer conheço um monte de gente que trabalha no Google os filhos trabalham na Google etc é uma barbaridade entendeu tipo o salário médio daquele negócio lá é 250 mil dólares e aquela história toda famosa já né sushi bar de graça massagista não sei o que parará então tem muita coisa para cortar ali e tem essa questão toda agora da ameaça mostrou que existe uma possibilidade de disrupting por conta do chat TPT mas que eu já vi vários negócios desses virem parece que vai destruir e não destrói então é uma questão difícil de avaliar né a impressão que eu tenho é que a Microsoft está muito mais mais uma vez fazendo vaporware quer dizer usando isso para tentar travar mercado e principalmente combater a Google que é o grande tem sido a grande pedra na chuteira deles e mas remains subscine né quer dizer acho que esse boca a boca é muito relevante a Google por exemplo tentou fazer rede social lá atrás e não conseguiu né mas por outro lado essa questão toda também que vem tendo né quantas vezes o que a Microsoft já tentou para disrupt o negócio de de search né e não conseguiu né o quanto que a Microsoft tentou entrar no negócio de celular e não conseguiu então é a questão assim mais uma vez tem seu risco ali obviamente tem os riscos regulatórios todos que a Alphabet enfrenta mas tem muita coisa né quer dizer quando eles fizeram divulgaram o negócio do Alpha Folding né que é aquela AI para que foi capaz de prever ou de modelar como que as proteínas né como as estruturas das proteínas acontecem do ponto de vista molecular assim esse para mim foi um momento assim fantástico único porque duas coisas né a questão de processamento de informação de AI né que é a base do negócio e a evolução do ponto de vista que isso representa do ponto de vista de ciências humanas então olhando para tendências quer dizer falou de Brasil eu não sei nem quem é o presidente do Banco Central nem o ministro da Fazenda do Brasil então é e se você me perguntar qual a minha previsão para o Brasil é que vai continuar sendo um atrasado nos próximos 100 anos porque é um problema cultural é um problema de gente né e o by parents you get monkeys eu acho que não tem jeito né você democracia num país onde as pessoas não tem informação não tem memória né resulta nisso mesmo tem jeito então é o mundo do ponto de vista de 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 informação passou por uma revolução monumental e que ainda continua né impactando e vai continuar impactando a economia de uma maneira muito forte e eu não vejo a chance de um chat de PT surgir no Brasil tá certo eu não vejo a chance é de um alfa folding acontecer no Brasil eu não vejo a chance da 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 alguma coisa como o desenvolvimento da vacina do Covid acontecer na velocidade que aconteceu é acontecer no Brasil a moderna recentemente anunciou é uma vacina para tratamento de de melanoma 73% de de eficácia né muito baseado num sistema também de de AI eu não vejo isso acontecendo no Brasil né então assim pra mim o futuro tá em em biotech né o futuro continua sendo nessa questão toda de tecnologia aplicada nas indústrias existentes né é eu não vejo essas coisas acontecendo no Brasil né como ponta é eu acho que a oportunidade que vai continuar existindo no Brasil é você investir no cara que primeiro entende alguma coisa dessas e faz no Brasil muitas coisas não são reuplicáveis você tem um capital de risco né numa escala que você não tem no Brasil você tem é a necessidade de uma capacidade né a cultura de de gestão de crescimento que você não tem no Brasil né isso e é uma coisa até mais a gente tá você falou do Silicon Valley Bank né eu me lembro que tipo acabei construindo um relacionamento lá em Inglaterra lá pessoal de Cambridge de Oxford etc você tem um research espetacular né o DNA foi 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 descoberto na Inglaterra essas coisas muita coisa de ponta acontece lá e você conversando com os caras mas por que que não tem né do que que não surge em companhias de 10, 100 bilhões de dólares de valor de mercado que dominam o mundo é muito uma questão de execução quer dizer o cara começa a fazer o negócio eu não consigo escalar é numa velocidade necessária do seu ponto de vista global né se eu surjo com um negócio desse eu preciso no dia seguinte ter um cara de distribuição regulamentação na França na Alemanha nos Estados Unidos no Canadá no Brasil eu não sei para quem ligar por outro lado se você está no Silicon Valley as pessoas estão ligando para lá para saber o que está acontecendo e o que tem oportunidade então é essa questão dos polos né é uma questão muito importante né num tipo Israel é um outro lugar que conseguiu montar alguma coisa nesse sentido né mas de novo Israel é o país que tem mais empresas de capital aberto no Nasdaq depois dos Estados Unidos né então as coisas o Brasil não tem uma cultura não tem um ambiente que é não é nem propício eu digo até que não viabiliza acontecerem essas coisas entendeu então eu acho que você nascer do Brasil é destino você investir do Brasil é uma opção ótimo que frase essa podia vir no gestor global mesmo né o papo e olha mas se você soubesse Vinhais o quanto que já virou o assunto o presidente do Banco Central a nossa audiência vai até rir quando eu falo nem sei o nome do presidente do Banco Central porque já foi muito assunto legal que eu pedi uma tese já ganhamos quatro aqui sim e muito bacana o que você falou da Maria Antônia eu já deixo até o convite aqui pra quando a gente até puder aprofundar mais essas teses a gente já fala com a Maria Antônia pra intensificar essas análises mas Vinhais eu não sei se você quer encerrar alguma coisa Renato antes do Ping Pong o papo já foi super longo cobrimos tudo né é a última coisa antes de entrar no Ping Pong Vinhais é você acha que sossegou agora já plantou cacau já foi jornalista porque o trabalho com a IP era quase um jornalismo é uma produção de conteúdo mais técnica já fez gestão no Brasil já foi já vendeu jornal pro peixeiro já foi DJ e agora você acha que agora é hora de só continuar analisando empresas ou talvez surja algum algum novo negócio não é tipo definitivamente é como eu falei eu não sou um bom executivo é eu acho que é felicidade de continuar tendo exatamente a mesma paixão pela questão de 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 aprender o que que está acontecendo e quem faz bem aquela coisa e e procurar estar próximo eu acho que isso que é que sempre foi fazer o trabalho de análise de gestão é eu 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 mais uma vez na questão do tamanho das estruturas quer dizer eu nunca tive paciência de nem vontade nem prazer para trabalhar numa estrutura onde você tem que fazer as coisas que você não quer porque tem que fazer então eu acho que a estrutura que existe na next step hoje como eu falei é ideal porque tudo que tem que fazer eles fazem as pessoas que estão lá são pessoas com quem eu tenho imenso prazer em conversar em trocar ideia e tem um respeito intelectual muito grande que eu acho que é fundamental e do outro lado isso quer dizer a liberdade para continuar o prazer que eu tenho em continuar conversando entendendo negócios conhecendo pessoas boas é muito grande eu não vejo eu não tenho vontade né não me vejo tendo vontade de fazer outra coisa não vou ser aquele aposentado que vai jogar peteca na praia de tarde né dama de peteca de manhã dama de tarde e ficar vendo novela de noite não é não é não é meu perfil e a única coisa que realmente assim é me dá muito prazer eu continuo fazendo ali com muito prazer a gente a questão do Instituto PIPA eu acho que a questão é por quê né é a principal coisa eu acho que a importância da abertura de pensamento quer dizer uma coisa que sempre me incomodou demais no mercado de capitais é o que eu chamo de bitolamento as pessoas só querem falar sobre o assunto de uma maneira muito quase como se aquela coisa existisse independente do mundo né quando na realidade aquilo tem várias outras coisas aquilo ali no final das contas é resultado de várias outras coisas se você olha uma empresa de luxo né tipo uma caring tipo o VMA cada vez mais você entra numa loja deles na loja do Vuitton em Paris você tem né um robô de um artista na vitrine né você entra anda pela loja você tem obras de arte contemporânea se você ver as propagandas elas são ou trabalhos de arte de 5 10 anos atrás né ou trabalhos de artistas contemporâneos né e o que que acontece quer dizer as pessoas falam né de arte avant-garde avant-garde quer dizer o que o que vem na frente da guarda o que é pioneiro então eu acho que a arte pra mim sempre foi um input muito relevante eu acho que ali você a quantidade de pessoas extraordinárias pensadores independentes que são artistas é muito grande né a gente tem uma uma arrogância imensa no mercado de capitais né de achar que né são os donos do mundo são os donos da verdade são as únicas pessoas que estão olhando pra frente é quando isso é muito longe da realidade então pra mim sempre foi muito mesmo antes de fazer alguma coisa do ponto de vista institucional estruturado arte sempre foi um R&D muito relevante então acho que é outra coisa que eu a gente já vem fazendo 14 anos lá com o instituto é é isso quer dizer é um fomentar incentivar arte contemporânea brasileira eu acho que tem muita coisa eu acho que a necessidade gera muita criatividade né então do ponto de vista de arte contemporânea o Brasil tem muitas coisas até pela diversidade geográfica quer dizer você vê trabalhos indígenas espetaculares né com questionamentos e pontos de vista muito 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 diferentes provocadores né são essas duas são as duas coisas que 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 me dão né muito prazer duas coisas que eu faço há muito tempo investimento de uma maneira estruturada já fazem quase 40 anos e esse relacionamento com arte de uma maneira estruturada já fazem quase 15 anos e se puder continuar só nisso né tá tá bom demais legal excelente muito bom vinhais vamos pro ping pong vamos pro ping pong então vinhais como a gente pode falar como a gente não sei que é o dono da biblioteca não a gente tem uma acho que a gente nem chegou a falar pra você antes mas assim já demos a letra mais ou menos né a gente tem uma biblioteca aqui de livros recomendados pelo mercado financeiro todo todo convidado que vem a gente pede três recomendações de livro uma é um livro do mercado financeiro a outra é um livro de tema livre e uma terceira recomendação seria uma de um livro que é pra não ler algum livro que você não gostou ou leu achou que não é pra todo mundo então vamos lá você tem uma recomendação de livro de mercado pra fazer? é só um parêntese assim eu tenho uma biblioteca de mais de 10 mil livros tá então aí tem alguns atrás de você aí pra quem não tá ouvindo no podcast quem tá ouvindo no podcast não tá vendo mas tem alguns aí desde manuscrito medieval a qualquer coisa que eu fiz download no Kindle me interessa livro de mercado eu vou interpretar isso como livro de investimento é isso aí pra mim assim a melhor o melhor livro de investimento é uma coletânea dos dos relatórios anuais da Berkshire inclusive existe do ponto de vista físico Essays of Warren Buffett se você tiver que ler um livro só sobre investimento na vida pra mim é esse livro geral eu diria que um livro alguns livros foram muito marcantes pra mim mas talvez o mais marcante e relevante é a trilogia Foundation do Isaac Asimov e eu vou explicar porquê sem dar spoiler ele é a história é basicamente de um cara que é um psico-historiador e o que é um psico-historiador se você pra apoiar sobre a nossa ótica é o cara que usa AI dentro de um universo de bilhões de galáxias e chega a conclusão da probabilidade do que vai acontecer qual é o output do chat de PT e a conclusão que ele chega é que a humanidade está caminhando por uma crise vai voltar a barbárie durante 30 mil anos que é inevitável e que a única coisa que se pode fazer é criar uma fundação onde você coloca como se fosse uma enciclopédia todo o conhecimento e as principais cabeças humanas protegidas e isoladas para que elas façam o renascimento da humanidade e isso é colocado num planeta chamado Terminus que fica na beirada do universo e de fato as coisas começam a acontecer vem a barbárie essa comunidade vamos dizer de cientistas começa a reestabelecer um núcleo de inteligência de organização e de capacidade técnica reconquistar relativamente o universo até que surge o mulo o mulo é um mutante humano um mutante que tem a capacidade de influenciar o pensamento das pessoas que estão perto deles e aí o que acontece a coisa começa a desandar e aí e aí é o seguinte ele também quando criou a foundation ele criou uma second foundation a second foundation ficava no outro extremo da galáxia e ao invés de ter as melhores pessoas do ponto de vista de cabeça tecnológica tinha as melhores pessoas do ponto de vista de ciências humanas e aí o que acontece é que gradativamente ninguém sabe está no outro extremo da galáxia e ninguém sabe o que é isso quer dizer tem várias dimensões para procurar do universo o que era uma proteção muito maior do que estar em termos na beirada da galáxia da universo e essa 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 segunda fundação com essa cabeça de como administrar as pessoas começa gradativamente a restabelecer a civilização no universo então esse livro é uma trilogia é originalmente uma trilogia que a gente começa com o império a império a foundation e a second foundation acho que é publicado como um livro só como tudo que é muito bom escreveram sequel prequel etc que já não é tão bom assim mas eu diria que esse livro assim no final das contas para quem só tem um martelo tudo parece um prego então para mim esse livro apesar de ser não ser um livro sobre investimento ele tem essa mensagem fundamental quer dizer você tem que ter uma second foundation não adianta você simplesmente pensar ali no no que é óbvio que você tem que fazer você tem que ter uma 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 reserva intelectual de gente entenda de gente para para restabelecer a ordem e o livro definitivamente para não ler é qualquer mercado sobre teoria de mercado eficiente qualquer livro sobre teoria de mercado eficiente muito bom fechando três livros aí e agora a música Roberto Vinhais uma música e por que com certeza Time do Pink Floyd e Time do Pink Floyd tem uma frase que para mim foi foi um wake up call assim uma frase um divisor de água fundamental na vida o disco foi lançado em 1973 eu tinha 11 anos e disco disco mesmo aquele negócio que era um álbum daqueles que abria assim inclusive as letras das músicas e a música Time que obviamente é sobre o tempo tem uma frase que diz and then one day you find ten years have got behind you no one told you when to run you'll miss the starting gun quer dizer é aquela tal história ninguém vai te dizer quando é a hora de correr né é se você perder o tiro de largada você perdeu então eu acho que é o maior incentivo a iniciativa que pode existir foi a coisa que eu sempre depois da questão de de capacidade honestidade intelectual honestidade o que eu mais tentei passar para meus filhos foi isso olha tempo passa a iniciativa tem que vir de você ninguém vai te dizer quando e onde para correr maravilhoso maravilhoso olha Roberto Vinhaes foi uma das entrevistas mais intensas que a gente fez aqui é incrível parabéns pela sua história e obrigado né acho que a gente é fruto aí de toda essa essa esse pioneirismo aí quase que um desbravamento aí do velho investing no Brasil e tudo isso que acabou né desde evolução das leis das S.A.s e tudo mais é você é parte fundamental nisso e a gente está bebendo disso agora então agradeço demais em nome de todos os market makers por você ter gastado tanto tempo aí da sua agenda falando com a gente compartilhando essa história prazer imenso é tipo eu nunca gasto tempo eu sempre invisto então ótimo espero que dê retorno esse investimento que você fez não eu acho que o maior retorno que tem é justamente me ajudar as pessoas como algumas pessoas me ajudaram não certamente já ajudou tenho certeza ajudou muito já não tem até ó isso aqui vai vir para a reunião nossa do Renatão já está aqui mas bom valeu demais viu Vinhais valeu Renatão valeu valeu Linden pela produção você que está acompanhando aqui no YouTube dá aquele joinha no vídeo se inscreve no canal toda quinta-feira tem episódio novo se você está ouvindo no podcast também deixa lá sua avaliação se inscreve que toda semana tem Market Makers pontualmente 18 horas pontualmente quinta-feira beleza um beijo grande e até a próxima o Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia as teses e assuntos debatidos tem como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área por isso não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes para receber recomendações oficiais dos nossos analistas acesse a comunidade Market Makers é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar e ações e ações e ações